Olá, terráqueos! Como é que você tá? Eu sou o Rogério Vilele e tá começando mais uma Inteligência Limitada, um programa onde você já sabe a limitação da inteligência acontece somente por parte do apresentador que vos fala, porque sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes e muito mais engraçadas do que a gente, né? É, isso aí a gente já sabe que é fácil. Isso é fácil, a gente não sai desse porão. Mas assim como eu, ele tem a sorte de ficar ao lado de várias pessoas que fazem a gente rir, porque aqui também já passou um monte de gente que faz a gente rir, faz cientista, vem músico, e ele também na praça lá, um monte de gente passou por lá e um monte de gente vai passar. Mas antes de falar com o Carlos Alberto, que eu sei que você está muito querendo que comece logo essa live, Eulene, porque você estava me enchendo, ah, vamos começar, vamos começar. Vamos começar logo. É, ele está ansioso. Fale com o pessoal dessa live como eles participam com perguntas, o pessoal do chat. Ó, o pessoal aí do chat é o seguinte, tá? As regras já estão estabelecidas lá no chat da live. As regras já estão. É isso que você vai começar com o Carlos Alberto que escreve, você me manda. As regras já estão estabelecidas. Ok. E o pessoal gostaram muito. É, e o pessoal gostaram muito. As regras já estão fixadas no chat da live. É muita emoção, né, Elene? Você... Cara, não é todo dia que a gente pode ver uma pessoa tão espetacular como o Carlos Alberto. Emblemática, né, da televisão. Eu acho que chega essa pessoa aí. É. Cara, quero conhecer. Quero conhecer esse cara. E aí, ó, você pode participar com pergunta, comentário e o famoso jabá, né? Jabá, exatamente. Vamos ler no máximo cinco perguntas e cinco jabás, mas, né, mande aí e ajude o canal. Exato. Carlos Alberto, antes de mais nada, agradecer por você ter aceitado o convite. Faz tempo que eu queria, o Zé Américo fez essa ponte maravilhosa. Mas eu sou um cara interesseiro, eu sou um cara interesseiro. Eu sempre começo o programa pedindo meu presente inútil. Ah, mas eu trouxe. Trouxe? Eu acho que eu sou a única pessoa no mundo que pode te dar esse presente inútil. Pedaço do banco da praça. Não. Uma gargalhada minha ao vivo. Olha aqui, ó. Só eu posso dar essa amizade. Olha isso daqui. Coloca a câmera de cima aqui, Elene. Olha que maravilhoso, cara. Olha aqui, ó. Vale uma gargalhada de Carlos Alberto. Dia 27 do 12, a gente vai aqui para a nossa... Só eu não posso dar isso, mais ninguém. É o único presente que só ele pode dar, realmente. Foi criativo, né? Criativo pra caralho. Eu queria muito também. Cara de pau. Carlos, Carlos, que legal que é. Tô muito contente. Pode chamar de você mesmo, né? Pelo amor de Deus. Que é essa lenda da televisão aqui na minha frente. Eu tenho esse privilégio, como você tem também, né? De ter visto os maiores comediantes e ter trabalhado com eles. É, eu vi gente que vocês nem se lembram mais. Grande Hotel, Oscarito. Porque eu comecei a andar dentro de uma estação de rádio. Como você fala, andar? Andar, caminhar. Porque a gente morava no Rio, lá em Botafogo, e lá não tinha praia, não tinha areia. Então, eu tinha meses, um ano, sei lá. O meu pai era fazer um programa chamado Hora do Café, de 8 às 9 da manhã. E a rádio Ipanema ficava onde era o Cassino Atlântico. Sim. Depois passou a ser TV Rio. Bom, enfim. E tinha um terraço. E meu pai me levava com a babá, pra eu tomar aquele solzinho, das 8 horas da manhã. E eu comecei a andar, engateado, dentro de rádio. Nossa. Então, eu não tive esse prazer de olhar um artista e dizer, poxa... Pra você era uma coisa não normal. Eu conheço, de pequenininho. A Dirci Gonçalves me carregou no colo. A Dirci Gonçalves te carregou no colo? Me carregou no colo. Meu Deus. Ainda bem que ela não sentou no meu depois. Mas o Grande Otelo, Oscarito, Misquitinho, é uma turma que fez o humor no Brasil. Mas era uma turma mesmo? Esse pessoal... Não, eu era pequenininho. Não, eu sei. Mas eles eram uma turma que... Era o pessoal de teatro, teatro de revista, que ninguém mais sabe o que é. O teatro de revista seria o quê, pra gente entender? Era um show. Tinha mágico, tinha balete, humorista, tinha dança. E o Grande Otelo... E tinha a Vedete. É, as Vedetes. A Vedete era a que era mais bonita, que iam brincar com a pessoa lá da plateia. Tirava o maior sarro, né? Eu me lembro de uma que entrava com uma gaiolinha, pequenininha, uma gaiolina desse tamanho. Ia pra plateia e dizia assim, ah, estou procurando o meu passarinho. Sabe que seu passarinho cabe na minha gaiola? Isso já era um escândalo naquela época. Nossa, pra época, imagina, né? E por que que eu sei disso? Porque eu ficava escondido no teatro, porque era proibido o menor entrar. Você ficava atrás, na coxia. Porque era a minha vida. Eu nasci pra isso. Você já sabia que você ia fazer isso? Eu tinha certeza absoluta. É, porque não tem como, né? Aquilo te fascinava. Eu fui o pior aluno do Colégio Rio Branco. Fui ao pau três vezes. É, porque sua cabeça não estava lá? Não, não tinha nada a ver. Eu queria nadar. Eu nadava, modéstia à parte, eu nadava bem. Fazia parte da equipe lá do Colégio Rio Branco, aqueles campeonatos intercologiais. E eu não queria estudar aquilo. Era chato. Eu gostava de português, por exemplo. Gostava de escrever coisas. Redação. Redação. Eu já escrevia coisas engraçadas nessa redação. E tirava zero. Porque a professora não entendi. Não era o professor Nascimento. E ele me deu mil vezes zero. O tempo passou. Um dia me deu saudade. Eu fui no Colégio Rio Branco ver os professores. Alguns estavam vivos. Entre eles, o professor Nascimento. E a porta da sala fica aberta. Eu passei pelo corredor. Ele me viu. Eles me chamavam de Nóbrega. Na escola e na faculdade era Nóbrega. Só Nóbrega. Só Nóbrega. Nóbrega. Eu entrei na sala e ele começou a dizer. Esse menino aqui, esse rapaz. Eu sempre falei que ele ia longe. Peraí, tem um filha da mãe. E era o contrário disso. E eu caladão ali. Falei, filha da mãe. Agora fala. Agora fala. Agora é fácil, né? Agora é fácil. Tinha um retrato meu lá. Entre os professores. Mas na época não tinha. Mas isso te incomodava um pouco assim? Muito, muito. Porque você sabia o que você queria. Mas ao mesmo tempo... Exatamente. Eu comecei, Vilhena. Desculpa, faz lá. Não, é isso mesmo. Eu comecei a escrever Escondido do meu pai com 16 anos. Mas por que Escondido? Ele não te apoiava? Não, porque ele queria. Naquela época. Eu estou falando negócio de 52. Ano de 52, mais ou menos. 52, 53. Eu tinha 16, 17, 16 anos. E... Pode falar tudo aqui? Claro que é liberado aqui. E meu pai era diretor da Rádio Piratininga. Que nem existe mais. E tinha lá um redator, que era chamado Mário Santos. Ele era um ano mais velho que o meu pai. E ele era muito meu amigo. Era o meu melhor amigo. Porque eu nunca tive amigo da minha idade. Porque o pessoal que nadava comigo, eu não tinha... Eu não era meus colegas assim como são os de rádio e de televisão. A gente era amigo ali na hora de nadar. Na hora da gente... Só nisso. Eu não ia na casa de ninguém. Mas eu... Perdão, eu me... Eu fugi uma ideia. É. A gente estava falando... Você estava falando da Rádio Piratininga. Da Rádio Piratininga. Aí, eu tinha uns 16 para 17 anos. E tinha uma zona. Lá no Bom Retiro. Zona, você sabe o que é, né? Na rua. Será que é tipo bairro? Não, você sabe bem o que é zona. Eram duas ruas. De Taboque e Amoré. Sim. E ele me levava para lá. Então, para a gente poder sair, ele tinha que... Ele era arquiteto. Sim. Ele tinha que trabalhar bastante. Então, eu comecei a escrever para ele. Olha... O meu pai não podia saber, porque o meu pai era diretor da emissora. Mas a maneira que eu achei de poder ir... E com isso, eu fiquei famoso na escola. Por quê? Era um moleque que ia na zona. Não. Eu ganhava medalha quando nadava. É. Não ia nas festinhas daquelas... De casa, daquelas coleguinhas. E saía com a... Com o pessoal mais velho e tal. Com o pessoal, aquela... Tinha história para contar. Exatamente. Então, eu era o bom, pô. Mas isso me fez odiar... Amadureceu muito rápido, né? Muito. Porque eu me lembro, assim, perguntar... O que você mais se lembra da sua infância? É. É lá em Niterói, na Visconde Taburaí, eu tinha 5, 6 anos. Não tinha ar-condicionado nessa época. Era meu pai, como todo carioca, sem camisa, em casa, peito nu. Uma bermuda, que não era bermuda, não se chamava. Era short, que se chamava, né? E escrevendo naquele aparelhinho. Fazendo aquele barulhão. Pô, Vilela, eu achava aquilo... Eu não queria o trenzinho elétrico que ele me deu. Eu queria bater naquelas teclinhas. Ah, é? Você achava aquilo fantástico, uma coisa de... Fantástico, fantástico. Era um negócio assim... Eu via meu pai, eu ficava lendo os textos dele. Eu tinha uma admiração por ele. Porque ele era despachado, ele falava... Eu era gago. Você era gago? Era gago, era. Cozado isso, né? Porque a gagueira é uma insegurança, né? Isso que eu ia falar. Será que vinha por causa dessa insegurança da escola, de você conviver com gente mais velha? Não, porque, por eu ser do jeito que eu sou, a família da minha mãe dizia que eu era burro. Então, o teu pai é tão inteligente. Meu pai sempre foi primeiro aluno. Ah, tinha uma pressão... Meu pai era poliglógico. Papai falava francês, inglês, alemão. Como nós estamos conversando aqui? Ele conhecia história e geografia que nem gente grande. Eu não, pô. Eu fui repetir três anos. Entendi. Até o dia que ele descobriu... Mas, com certeza, a gagueira devia ter um peso. Tinha. E ser filho do Manuel de Nova. Era uma... É um peso, né? Era um peso. Até que um dia eu repeti... Era científico. Eu queria fazer engenharia. Imagina que estava na minha cabeça. Aí, opa, eu repeti novamente. E meu pai tinha o maior salário do rádio nessa época. Eu quero estudar de noite porque eu quero pagar meus estudos. Você falou pra ele? Falei. Que eu sou mau aluno, não é justo. Aí, ele me deu um esporro danado. Ele era muito mandão. Ele era muito... Centralizador? Demais, demais, demais. E ele queria o filho dele diplomado. E o pessoal também entende que era outra época também, né? A criação era totalmente diferente. Totalmente diferente. Então, quando eu disse que escrevia, a primeira coisa que ele jogou na cara é... Ah, mas você é gato, como é que você vai trabalhar em rádio? Eu falei, eu vou ficar bom. E, enfim, fiquei. Você falou isso pra ele? Não, eu falei, eu vou ficar bom. Eu vou ficar bom. E comecei a escrever. Daí, surgiu o Golias. Mas, desculpa, só interromper. Mas você era tímido? Ou você era o expulsivo? Não, eu era tímido. É? Eu era tímido. Eu tenho um filho que é igualzinho a mim. Na família, eu era tímido. Na escola, eu era o pior aluno. Eu era o mais moleque. Mas falava, aprontava? Aprontava todas. Ah, então era mais na família e com a gente conhecido. Na família, eu meio que me abafava. Entendi. A família me abafava, porque o meu avô materno tinha uma loucura por mim, me adorava. E aquilo me custou um pouco caro. Entendi. Porque nós já éramos 17 primos, 17 netos. Caramba! E ele tinha uma admiração muito grande por mim. E aconteceu uma coisa interessante. Acho que eu nunca contei isso, Vilela. Eu comecei a trabalhar na televisão, na TV Rio. E eu morava em São Paulo. E eu queria ver meu avô. Eu adorava meu avô. Só que a família me encheu o saco. Não é que eu odiava. Sei lá o que eu senti. Hoje eu tenho pena. Depois de 10 anos de análise, eu tenho pena. Eu tenho pena. Mas eu tinha, na época, a raiva. É porque você tem que ressignificar. Porque era só porrada em cima de mim. Porque realmente, eu era magro? Era. Era narigudo? Era. Era burro? Não, era burro. Eu não gostava de estudar. Era diferente, né? É totalmente diferente. Aí eu falei, olha, eu quero trabalhar em rádio. Ele disse, com uma condição. Quem? O seu avô ou o seu pai? Não. Ah, é do meu avô. Do meu avô. É que eu nunca falei isso. Eu fico um pouco emocionado. Aí o que eu fiz? Escrevi uma carta para o meu avô. Dizendo o seguinte. Eu gostaria muito de continuar vendo sempre que eu pudesse. Mas como a minha família me achava tão burro, tão isso, tão aquilo, eu gostaria de marcar um encontro fora da casa dele para a gente se ver. Poxa. Olha, o português deu... Eu não sei o que ele fez. Porque deu uma mudada. A família dele começou a achar que eu era o homem mais gordo do mundo, o mais inteligente do mundo, mas... Ele deve ter uma... Deve ter dado uma comida de rabo no... Ah, deu. Deu. E o pessoal respeitava ele? Respeitava. Então... Que ele é daqueles portugueses... Ele veio de purão de navio. Português de onde? Ele era... Perto de Fátima. Sei, sei. Eu não sei o que o outro meu avô, eu sei, a Ilha da Madeira. Milagres. Milagres. É pertinho de onde tem Fátima. Sei. E ele veio para o Brasil e fez... Um porão mesmo. Um porão. Ele veio dormindo em cima de saco. E ele cresceu. E ele fez o quê aqui? Ele passou a ser representante do mui inglês para Niterói e aquela parte da grande Niterói. Sei. Vendendo farinha, faralhinho, biscoitos da mulher, Nestlé, essas coisas todas. Ele era representante. E ganhou muito dinheiro. Tanto é que a família não queria que minha mãe se casasse com meu pai. Porque meu pai era um aventureiro de rádio. Era um locutor de rádio. E os irmãos da minha mãe estudaram na Europa, em Coimbra, aquele negócio todo. Todos, sem exceção, foram um dia pedir ajuda para o meu pai. Olha só como o mundo da vó. Todos. Todos. Caramba. É porque... Porque você não precisa ter raiva. É? Deus está no nosso caminho. Você tem o seu caminho. Você tem o seu destino. É, a melhor vingança é viver bem, né? Para mim foi bom. Na época foi ruim. Porque meu pai me dizia assim, olha, você tem que ser igual a Pondiló. Eu sou... Ele dizia. Porque quanto mais me batem, mais eu cresço. Exatamente. E eu aprendi isso com ele. De tirar a força da diversidade. Da diversidade. Isso eu digo... Eu ia dizer nessas palestras. Eu ia contar essas coisas. É. Nessas palestras que eu ia fazer esse ano. Mas voltando agora para o rádio. Tá. Voltando para o rádio. Quando eu disse a ele que eu queria escrever e trabalhar, ele disse, olha, você vai fazer o seguinte. Você vai trabalhar sozinho. Eu não vou pedir. Eu não vou usar da minha influência para te ajudar. Mas isso foi até covardia. Porque todos frequentavam a casa dele. Todo mundo te conhecia, né? O marido da Hebe, que era Luiz Ramos, que era o dom da rádio. Bom, a gente já não estava em casa. A gente saía ao cinema com meu pai, minha mãe. Foi ele quem resolveu me dar um contrato. Tá entendendo? Então, essa facilidade eu tive. Mas eu tive que correr atrás. Porque ele disse, olha, você tem que me dar um diploma. Ou médico, ou advogado, ou engenheiro. E aí? Aí, o seguinte. Na época, só tinha vestibular para direito. Era português, latim e uma opção em inglês ou francês. Só isso. Aí, o que eu fiz? Vou fazer a faculdade mais fácil. De português? Não, de direito. Ah, de direito? De direito. Era mais fácil? Claro. A outra é física, química, matemática. É, tá louco. Deus me livre. Deus me livre. Só que vem aquela garra que Deus me deu e meu pai aumentou. Aquela garra. Aquela garra. Eu entrei 28º lugar na faculdade sem fazer cursinho. Caramba. E não perdi um ano na faculdade. Fiz a faculdade em cinco anos de direito. Me deram o diploma. Me deram a carteirinha. Eu pendurei com meu pai. Pronto. Tá feito. Pronto. Vale. Porque quando eu me formei, eu já tinha ganho o Roquete Pinto, que era o troféu mais famoso que tinha. Tinha ganho o melhor redator no Rio de Janeiro. Em nenhum momento você largou a faculdade. Então, você continua fazendo mesmo assim. Não, me formei, entreguei pra ele e nunca mais. Caramba. Eu fiz duas coisinhas só pra ajudar um colega. Então, mas aí você entra na faculdade e aí qual que é o seu caminho, assim? Você começa numa rádio. Comecei na rádio, na rádio nacional, que hoje é a Rádio Globo. Tá. Aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo. Depois a TV Paulista. Mas como que você veio do Rio pra cá? Qual foi essa faculdade? Não, eu morava, meu pai veio morar em São Paulo em 45. Ah, tá. Isso tudo que aconteceu... É antes e depois... É. A família falava nas férias quando eu ia pra lá e eu tinha que engolir aquela gente. Entendi. Não era fácil. Pra mim era um tormento as férias que eu tinha que ir pra Niterói. Eu odeio. Eu ficava louco, rapaz, quando eu tinha que ir pra lá. Eu odiava, odiava. Mas me libertei. Claro, pô. Me libertei. E a gagueira, como você fez? Fez algum tipo de tratamento ou foi confiança que foi ganhando? Medo de gaguejar, por quê? A gente ganhava relativamente bem. Na época eu ganhava 3 mil cruzeiros. Seria o que hoje em dia? Ah, uns 10, 12, coisa assim. O Golias ganhava 4 e o Roberto Luna ganhava 5. Lembra do Roberto Luna? Lembro. Cantor de boleto? E nós íamos fazer show em circo. Com o Canarinho também. E a gente ganhava mais no circo do que na televisão. Ah, é? Nos ingressos? É. A gente gastava meio a meio. Pô, circo naquela época era... Não, não é esse circo de hoje. Era outro... É aquele circo que o buraco menor, às vezes, era a porta de entrada. Porque quando chovia, você ia botar de guarda-chuva. Você ficava desviando. Ah, é? É. E isso me ajudou. Porque imagina se eu vou no circo e gaguejo. É. Os caras, pô, me matam. Narigudo, espinhudo e gago. Ah, era um prato. E eu comecei a me soltar. E aí foi vencendo... E como é que eu escrevia, Virela? Porque eu sou redator. A minha profissão é redação. Todo o resto vem a partir da redação. O resto vem a partir da vida. Da vida. Para ganhar mais, para pegar um troco aqui, troquinha ali. Mas o... A minha vontade era escrever. Eu nunca imaginei que eu fosse ter um programa. Nunca. Nunca te passou pela cabeça? Nunca. A minha vida é uma loucura. Porque tem... Talvez eu seja até louco. Eu não tenho medo da vida. Deixa eu te falar. Você acha que você controla o seu destino? Ou as coisas acontecem? Eu não consigo ficar nervoso quando eu faço o programa. É? Sabe quando eu fico nervoso? Mas hoje em dia? Desde o passado. Sério? Por quê? Porque meu pai me ensinou uma coisa. Quando você vai fazer um show... Eu vou fazer show com colhias. Quem vai é porque gosta de vocês. Se não, não iria. Ninguém vai sair de casa, pagar ingresso para uma pessoa que não gosta. Então, você tem que chegar, meu filho, para trabalhar para os teus amigos que gostam de você. E isso eu guardei bem para mim. O resto vem naturalmente. O resto vem. Vem com tempo. Vem com trabalho. Porque eu não era conhecido como redator do público. Ninguém sabe quem escreveu o quê. Até hoje, né? Mas os diretores sabiam. Entendi. Então, você foi ganhando esse reconhecimento dos diretores, que era o mais importante. Exatamente. Eu era... Chato eu falar, mas eu sempre tive o maior salário de redator. Sempre ganhei todos os prêmios do Rio de São Paulo. Eu ganhei com menos de 30 anos. E isso sempre relacionado ao humor. Ao humor. É? Era a tua paixão desde o começo? Era. Trabalhar com humor? Era. E eu não sou engraçado. Eu sou alegre. Você não era um engraçadão da turma, assim, não? Não. Moleque, é. É, moleque. Moleque. Fazer piada. Posso contar, né? Pode. O Cláudio Rio Branco tinha uma piscina semiolímpica. É 25 por 10. E tinha só cinco raias. E a gente treinava depois da aula. Que era um técnico sato, que era do Pinheiros. E época de competição, a gente tinha que treinar mais. E a gente queria treinar, então, também de tarde. Só que era obrigado pela escola, na aula de ginástica, os alunos poderem nadar. Então, eles davam duas réas para a gente, as três. Tá. O resto é para todo mundo usar? Aí a gente queria expulsar a molecada. Porque quem está nadando lá é asmático, tem... E a gente era tudo maluco. Tudo louco. E tinha um moleque, tinha a raiva dele, ele ia de guarda-chuva. Ué? Ele sempre usava guarda-chuva. Um dia eu peguei guarda-chuva e fui para o trampolim. Pulou de guarda-chuva? Pá! Virou guarda-chuva. Passaram-se muitos anos. O Marcelo nasceu um pouco extrábico, meu filho. Tá. E o meu tio, que era pediata, disse, olha, o melhor oftalmologista que tem para isso é o fulano de tal. Você vai nesse cara que esse é o bom. Eu fui no bom, no tal cara. Estou chamando ele de doutor. Ele está olhando para mim. Ih, doutor, 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 Salomão. Aí ele falou, ô, Nóbrega. Quando ele falou, ô, Nóbrega, eu gelei. Eu gelei. Porque só na escola e na faculdade eu chamava de nó. Ou seja... Você não está lembrado de mim? Eu falei, não. Lembra do guarda-chuva? Ah, o cara do guarda-chuva. É, o cara do guarda-chuva. Ele falou, ele vai cegar o Marcelo. Ele vai agora apontar um laser. Vai cegar o Marcelo. Mas eu era muito moleque. Que legal. Eu fugia da aula para a gente jogar bola lá no recreio. Você foi um moleque comum. Jogar futebol na rua, carrinho de rolemã. Carrinho de rolemã é o meu melhor. Bolinha de gude. O meu avô me deu o melhor carrinho de rolemã que tinha na Vila Pompeia. Eu descia ali, a doutora... Como a gente não se matava naquelas coisas de carrinho de rolemã, né? A gente descia umas ruas... Na vinha direta. A vida era melhor. A gente era mais feliz, né? Pipa, você chegou a empinar. Pô, pelo amor de Deus. Bicicleta. E quem fazia as pipas era o seu Vilela. O João Pinto Vilela. É, fazia de bambu. É, fazia de bambu. Descascar o bambu com a feitinha. Exatamente. Botava naquele papel de cedo. Rabiola com saco de lixo também, ou não? É, tinha aquela coisa que você virava. Caramba. Eu tive uma infância muito boa. Eu não tive, foi juventude. É, aí já começou a trabalhar cedo. Começou a trabalhar cedo, né? Eu tinha sete anos. Mas não começou a trabalhar, já começou a trabalhar pra valer. Pra valer. Não, já começou com responsabilidade. Eu tinha nove anos, fazia programa de rádio com meu pai. Como assim? Tinha um programa chamado Conversando com o Papai. Era um pai conversando, falando sobre a vida, pro filho. E era quase que de improviso. Ele levantava as questões e você ia falando? Eu ia, ele ia falando. Bate bola. É. Cara, aos nove anos de idade. Meu pai me deu muita força. Isso, isso, acha em algum lugar ou se perdeu esses áudios, será? Não, não tem nada disso. Não tem como, né? Meu, já pensou ouvir, ouvir isso hoje em dia como deve ser? Nossa, e você não sabe, você gosta de ouvir. Eu tô te contando coisas que eu nunca falei pra ninguém. Poxa, que legal, cara. Meu pai era muito amigo do Silvio Caldas, que foi um dos maiores cantores do passado. Sim, meu pai ouvia demais. E o Silvio era o micíssimo do meu pai. E ele gostava muito de pescar. Um dia, ele tava no Sumaré, o Silvio chegou em casa num domingo. Disse, vamos fazer aí um peixe, sei o que. Só que eu não quero ninguém na cozinha. Só eu e a Dona Maria. Aí, fizemos tal, ele ficou lá, nós almoçamos. E meu pai foi levar o Silvio pro hotel. Quando meu pai votou, a empregada falou, seu nome, Liga, só tem de ver como aquele mulatinho canta bem. Falei, sabe qual é o nome dele, Maria? Silvio Caldas. Ah, só muda de nome aí, dá um nome mais bonito. Esse nome não vai dar certo. Cantava demais. Meu pai sabia que ia morrer aquilo lá. Meu pai não era burro. Porque ele tava... Ele tava com câncer no pâncreas. E chegaram a dar tempo de vida pra ele? Deram seis meses. Ele aguentou mais três. Ele conseguiu... Mas se antes tivesse morrido antes. Porque o final foi... É terrível. E ele queria ver o Silvio Caldas, antes de morrer. Só que eu não tinha mais o telefone do Silvio Caldas. Nunca mais tinha. Há muitos anos eu não via o Silvio. Aí eu liguei pro Silvio Santos. Falei, Silvio, dá pra você dar uma chamada no teu programa? Aquele que tinha o programa na Globo. Sim. Tinha 500 de audiência. Uma loucura. Pede pro Silvio Caldas que meu pai quer... Fala pra ele que meu pai quer vê-lo. Isso foi no domingo. Na segunda-feira, o Silvio foi na casa do meu pai. Ficaram os dois conversando e ele gravou. Era aqueles gravadoreszinhos. Não, mas o Silvio foi com o Silvio Caldas? Não. O Silvio Caldas foi sozinho. Ah, o Silvio Caldas foi sozinho. E os dois começaram... Meu pai não sabia que estava sendo gravado. E os dois começaram a conversar. Ele cantava. Ele levou o violão. Aí... E seu pai de cama? Meu pai não. Meu pai não saia mais da cama. Nossa. Meu pai não. Meu pai estava com 40 quilos. Caramba. E aí o Silvio levou lá pra gravadora. Deu uma geralzinha. E levou de presente pro meu pai. Roubaram essa fita. O quê? Roubaram essa fita. Você acredita? Mas seu pai chegou a ouvir na época e tudo mais? Ouviu. Ah, tá. É que você não tem agora pra... Puxa, aqui só se vê pra mim, Vilela. Por que alguém... É, por que alguém roubaria? Maldade, maldade. Não é maldade, é desonestidade. Porque meu pai morava no apartamento com minha mãe. Só que teve uma hora que minha mãe também estava com câncer. Só que minha mãe estava muito pior que meu pai. Ah, é? Porque minha mãe sentia dor. O pâncreas não dói. E eles vieram morar na minha casa. Aqui no Murumbi. E aí ele... Ele... No dia 2 de janeiro, ele sentiu uma dor, foi pro hospital e não voltou mais. Aí ele morreu em março. E como a gente estava torcendo pra ele morrer, porque... Imagina um homem de 95 quilos. Meu pai foi um remador. Meu pai era aquele gordo duro. De 95 pra 40? Ah, carregava meu pai no colo. Meu Deus. Desfinhando. E eu fiz até uma coisa. Ele ficou... A gente era muito amigo, né? E ele se olhava no espelho e ele era forte. Foi remador. É. Um ombro largo. É. E ele se olhava no espelho lá no hospital e disse... Puxa, olha o fim que eu levei. Olha só como é que eu estou. Eu fui no jornalheiro, comprei uma Playboy. Botei uma mulher pelada no espelho. Cara, aí ele falou... Porque o senhor está maluco? Então mãe vai ver isso? Eu falava... Minha mãe nem sai da cama, pô. Imagina. E a gente já tinha... Era assim... Era um grande amigo. E ele me ensinou muito, o Vilela. Imagina você ter essa sorte em ter... Esse negócio de eu falar muito dele é porque ele está muito vivo dentro de mim. Porque ele foi o cara que acreditou em mim. Ele nunca me tratou como uma criança. É, né? Na época era terrível. É, mas hoje você... Na época é terrível. Eu gostaria de poder ter dado aos meus filhos a educação que eu recebi. Porque meu pai me ensinou a pescar. Eu dei para os meus filhos o peixe frito com batata, um pratinho e um refrigerantezinho. Do outro lado. Entendeu? Então, isso é importante. O meu medo que eu tenho de morrer é... O que é que vai acontecer com ele? Eles não têm essa casca grossa que você tem de ter aprendido na mala. É, porque todos dependem de mim. Não, não é todos. Tem dois que dependem de mim, que trabalham comigo. Mas eu entendo, Carlos. Eu estou com um filho pequeno também. Eu fico com essa... Eu dou demais, eu dou de menos. Porque é difícil. Porque é nosso filho... De tudo. É, então. De tudo. Tem que dar tudo, né? De tudo. Porque... Porque meu pai também foi isso. Ele me jogou para a vida e eu não consigo fazer isso com o meu filho. Vai! É assim... É outra geração. A primeira vez que eu fui pai, a menina morreu antes de três meses. Não tinha nada. Teve um acidente vascular e morreu. Foi terrível. E eu já tinha comprado o vestidinho do primeiro aniversário dela. Ela tinha três meses. Poxa. E era a minha primeira filha. E aí, veio um, veio dois, veio três, veio quatro. E não vinha a menina de volta, porque eu queria a minha filha de volta. Aí eu fiz vasectomia e morreu o assunto. Aí eu acabei me separando. Eu não queria ter mais filhos, porque, olha, eu não quero mais ter filhos. E eu acabei cedendo. E nasceu duas joias. Um casalzinho. Poxa. E ela manda e desmanda em mim. Cara, com todo o coração. Dane-se. É claro. O dinheiro é meu. É. O que eu tinha que fazer em vida, eu fiz. Quando meu pai morreu, eu era filho único, ficou tudo para mim. Eu peguei, quando ele morreu, eu peguei as coisas dele e passei tudo para o nome dos meus filhos. Não. Depois, eu passei tudo para o nome dos meus filhos. Quando eu me separei, na segunda vez, eu passei tudo para os meus filhos. Então, você não tem mais nada. É deles. É deles. Não tem o que beber. Só tem o meu sítio e três carros. Mais nada. E isso aí me fez assim, como é que eu vou te explicar? Um certo medo do que possa acontecer quando eu for embora. Por quê? Porque eu acho que eles dependem muito de mim. Não. Não tem como, cara. O mundo deles, quando nasceu o João Vítor e a Maria Fernanda, eu pedi desculpa a ele por trazê-los ao mundo. Eu assisti o parto, quando eu peguei, disse a desculpa, eu trazei você para esse mundo. Entendeu? Eu falei, 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 falei. Porque o mundo de hoje está terrível. Está. Está terrível. Mas e se o trabalho deles não for fazer esse mundo melhor? Entendeu? Acho que a gente tem que sempre torcer para isso. Está cada vez pior, Vilhano. Está, mas eu acho que... Eu penso também no meu filho. A única coisa que eu quero que ele tenha é que ele seja uma pessoa boa. Não é isso que você pensa? Que meus filhos sejam pessoas boas, que tentem fazer alguma coisa. Porque realmente esse mundo, eu fico assustado mesmo. O Marcelo agora, por exemplo, o Marcelo vai fazer, por conta dele, eu nem sabia, a pracinha. Ah, é? É uma praça só com criança. E o Marcelo no banco. Poxa. Eu estou rezando para isso dar certo, porque ele vai se realizar. Caramba. Porque o sonho do Marcelo é sentar naquele banco. É. Como era o meu ficar no lugar do meu pai. Quando eu fui para a Globo, e meu pai tinha morrido, o Boni quis fazer a praça, fazer uma homenagem ao meu pai. Seu pai morreu em que ano? Em 67. Em 67. Não, em 76. Em 76. Em 76. Dia 17 de março, em 76. E o Boni foi criado, meu pai. O Boni começou com o meu pai. Começou no mesmo tempo? A gente escreveu. Era eu, meu pai e o Boni. E ele começou como redator? Como redator. Eu não sabia. O Boni? Lá em casa, na casa do meu pai. Meu Deus. A casa do meu pai. O Boni, não o Boni. O Boni mesmo. Nossa. O Boni. Até mexe com eles. É? Ó. Você foi o filho que deu certo. Que é um gênio. Que gênio. Mas é isso aí. Até hoje, eu sinto muito a presença do meu pai. Você acredita nessas coisas que ele está realmente vendo? Eu também acredito. Certamente. Não tem a menor dúvida. Agora, uma coisa que você vai dizer. Esse cara é maluco. Se eu pudesse escolher dos dois, se pudesse votar, eu queria minha mãe. É mesmo? Por quê? Como que era a relação com a sua mãe? Porque foi a pessoa que mais me entendeu na vida. É? Ela fazia o quê? Dona de casa. A minha mãe, embora fosse de família rica, quando ela foi morar, quando ela se casou com o meu pai, e ela foi morar na casa do meu avô, até do pai do meu pai, minha mãe e a minha avó, minha avó costurava muito bem, ele da madeira, minha mãe que fazia camisas, cuecas, pijamas do meu pai, da gente. Ela era aquela dona de casa. E ela foi, ela e meu tio, foram as duas únicas pessoas na vida que eu nunca precisei mentir ou fingir. Porque eles me aceitavam como eu era. Você contava as coisas de verdade e isso. Entendeu? Então, eu sinto muito mais falta dela. É, porque seu pai até pelo trabalho era mais ausente. Exato. Ele é mais ausente. Ele é mais presente. Mas a minha mãe é que me deu... Ah, presente porque você acompanhava ele no trabalho. É, ele é filho único. Agora, minha mãe é que me educou. Minha mãe me ensinou o que eu sou hoje. A ter respeito. Até hoje, eu não digo palavrão na filha de mulher. Não digo. Eu não consigo dizer. Eu abro a porta para a minha mulher e para a minha filha entrar no carro. É uma coisa que não se vê mais hoje em dia. Não, o negócio que está dentro de mim não é forçado. É uma coisa natural. É igual você espirrar, pegar o lenço e limpar. O que você lembra da tua mãe falando para você sobre esse sonho de trabalhar com... Manoel não pode se aborrecer. A gente... Eu e meu tio, a gente odiava. Porque esse meu tio era seis anos mais velho que eu. É como se fosse meu irmão. Sim. E nós fomos criados juntos. Minha mãe ensinou ele a ler e escrever. E a gente... E o Fernando era bagunceiro. Era um grande médico depois. E lá em casa... Olha, Manoel não pode se aborrecer. É a frase que eu me lembro da minha mãe. Porque ela era contra tudo até a hora que eu fosse fazer. Quando eu fizesse, por exemplo, moto. Onde é que se viu dar de moto? Um dia eu comprei uma moto. Ela foi na garupa. Que legal. Ela apoiava... Com 60 anos de idade. Ela... E o meu pai... Eu fui o filho que ele queria que eu fosse. Mas eu não era. Aquilo. O meu psicanalista... O Diogo, quando eu falei isso. Que eu queria... A felicidade dele. Era mais importante para mim. E meu pai ter um filho. Eu entendo perfeitamente. Você queria preencher... Porque quando ele morreu... Eu tinha 40 anos. Minha vida mudou. Aí eu passei a ser o Carlos Alberto. Eu pedi para a irmã em seis meses. Em um espaço de seis meses? Então, meu pai... Ele não... Ele não... Como é que eu vou te dizer? Ele me tratava de uma maneira muito diferente. Ele queria que eu fosse daqui... Um cara que não era. Ele te moldou a um filho que ele imaginou... Eu jamais poderia errar. Imagine. Imagine se eu fizesse um ensaio e fosse gravar, desse uma risada num cunho meu. Imagina. Te chamava a atenção? Pô. Caramba. Então... Mas eu queria meu pai feliz. Eu queria aquele meu amigo feliz. Que eu tinha a vida toda pela frente. Ele morreu com 63 anos. E ele viu você fazendo o trabalho... E eu tenho pena, rapaz. Porque eu queria aquele... Olha a loucura que eu falei uma vez para o meu psicanalista. Que, aliás, era um psiquiatra. Eu gostaria de envelhecer com o meu pai. Para trocar ideia com ele mais velho? Porque eu faço todas as besteiras que ele falava e fazia. Aquela coisa de velho. Porque antigamente, 50 anos, era velho. É? Meu pai foi fazer a praça com 52 anos. Caramba. Começou a fazer a praça com 52? É. Não, um pouquinho menos. A praça teve 14 anos com ele. Ele morreu com 63, parou em 62. Ele tinha menos de 50 anos. Nossa. E era um senhor aposentado, o personagem da praça. Que é diferente do meu. Meu pai era sério na praça, aquele velho. Eu não sou o velho da praça. Eu sou o cara engraçado que mexo... Porque, na época, um cara de 45... Era um senhor. Já era um senhor, né? Cara, na faculdade, exame oral, você tem que ir de gravata. Eu, às vezes, no Rio, depois eu vou trabalhar no Rio, eu ia buscar meu filho na faculdade de bermuda. Ele estava de bermuda. Então, o mundo era diferente. O mundo mudou, né? O pessoal ia para o teatro de... Paletó, gravata, cinema. Imagina chamar uma mulher de você. Não. É senhora. Até hoje eu tenho dificuldade. E a relação com o professor também era outra, né? O professor era... Imagina. Nunca que você ia bater boca... Com os professores, eu era vagabundo. Olha a vergonha. Tinha um programa chamado Essa é Sua Vida. Que... Que era quem apresentava. Eu não me lembro bem quem era. Era no... Era no... Essa é Sua Vida. E fizeram isso para mim. Quando eu vi entrar o professor Norton, que era da... Eu falei, ferrou. É agora que eu vou perder. Porque todo mundo ia, me elogiava, chorava. Aí o Norton virou-se... Esse foi o vagabundo mais simpático do colégio branco. Porque eu fazia molecagem. Não era mal educado. Eu era mulher aqui. Eu abaixava... Tinha aqueles parafusos, aquelas cadeiras. Sei, sei, sei. Eu ia mais cedo com aquela... Ia abaixar aquela rosca. Para que quando as meninas sentassem, a cadeira ia para baixo. Sabe? É coisa de moleque. É coisa de moleque. Na natação é o que a gente aprontava. A gente nadava às vezes de manhã cedo para treinar. E não tinha água aquecida em piscina. Água fria mesmo. Água fria, seis e meia, sete horas da manhã. O que a gente fazia entre nós? Porque a gente era muito amigo. Disse eu tenho saudade. Disse eu tenho saudade. Só tinha cinco raias. Então, em uns cinco, ficava... Fazia lá cem, duzentos, treinamento, sei o quê. E saía. Você corria para pegar... A toalha. A toalha. A toalha. O que a gente fazia? Tinha um lava-pé. Lava as toalhas ali. O cara ia sair com a toalha molhada. Imagina que raiva. Saindo com frio. Essas no mecagem a gente fazia. E disso eu sinto saudade. Pô, que legal. Por exemplo, tinha o vestiário. O que a gente fazia? A gente, acho que... É os que ganhavam medalha. Porque os outros tinham medo, né? Porque, pô... Aquele negócio... O cara é o bom, né, pô? Amarrava a vida. Dava nó na calça. Aquelas calças que ficavam penduradas. Sim, sim. A gente dava... Aqui, o cara queria botar a roupa, pô. Até desatar o nó. Eles não tinham coragem de bater na gente, né? E disso eu sinto muita saudade. Poxa vida. E da televisão também eu sinto saudade do antes. É, como que era a televisão antes? Era maravilhosa. Porque eu não consigo imaginar uma televisão... A gente até estava conversando antes de começar o papo. A televisão não tinha videotape. Como que é isso? Tudo era feito... Preto e branco. Preto e branco e ao vivo. Duas câmeras. Enormes. A mãe dessa mesa aqui. A televisão começa como? Começa... Olha, nós começamos em 52... Não, 54. É, em 55 nós começamos a aparecer na televisão. Preto e branco. Preto e branco. E era num prédio ali na... Na Paulista com a Consolação. Acho que nem existe mais. Tinha um prédio que dois andares eram da televisão. Então, eram estúdios pequenos. Então, você estava fazendo um negócio aqui. Sim. Aqui embaixo, na andar de baixo, já estava preparando o cenário. No intervalo comercial, a gente disse a escada e vinha para outro cenário. E era transmitido ao vivo. Ao vivo. Não dava para errar. Não tinha ponto. Mas o que que se fazia na época? Tudo. Peças, humor, tudo. Novela. Tudo. Todo mundo tinha que estar preparado, saber a hora de entrar, a hora de sair. Sem poder errar. Meu Deus. Não vale errar. Era duro. Essa época você estava assistindo ainda. Nada que... Já estava fazendo? Porque eu comecei uns quatro meses antes do meu pai. Como assim? Porque eu fazia o programa Manoel de Nóbrega. Tá. É o programa de rádio. E o Golias era o maior sucesso do Brasil. Nessa época ele já era... O Golias tinha estourado. E ele imitava... Golias era imitador também. Como todo humorista começa imitando, né? E ele imitava o Jânio Quadros. E o Jânio era governador de São Paulo. E ele ia apoiar o Carvalho Pinto. E o Vitor Costa e o Luiz Ramos eram os donos da rádio... Da TV paulista e da rádio também. Da rádio nacional. E ele estava fazendo a campanha do Jânio. Sim. E o Vitor falou para o Golias para fazer uma imitação do Jânio no programa. Duas câmeras. Aquele jeito do Jânio lá. Bibo! Aí o que eu fiz? Era eu quem escrevia. Eu me coloquei. Eu fui entrevistar o Jânio. Entendi. Como repórter. Como repórter, né? Ele era sentado assim. Tinha duas cadeias e o Golias. E foi realmente muito engraçado. Tanto é que o Jânio pediu para o Golias continuar. Ah, o Jânio gostou da imitação. Adorou. Político e antes da eleição faz qualquer coisa. Exatamente. Todos. 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 O que você pedir, eles fazem. Depois eles esquecem. É. E o que aconteceu? Mas essa foi a sua primeira participação? Minha primeira participação. Na frente das câmeras? É. Nossa. Isso foi meado de um ano. Porque a eleição é de novembro, se não me engano. Antigamente era de novembro. Hoje ainda... Não, agora é em outubro. Em outubro, é. É de novembro. O que aconteceu? Acabou. Acabaram as eleições. Acabou o ano. E em janeiro, meu pai lançou a praça. Só que meu pai entrou na televisão já com o programa dele. Porque ele era o Manuel de Nobre, que era da rádio. E a rádio tinha uma... Não, ele era a maior audiência da Rádio Nacional. Não, e a rádio tinha uma importância absurda, né? Absurda. Absurda, é. Absurda. O rádio ainda é um grande meio de comunicação. É, mas eu imagino que naquela época paravam para... Desde o céu. Desde o céu. Aí meu pai começou já fazendo o programa dele. Mas a ideia foi dele? Alguém te encomendou? Dele, dele. Não. O Vitor queria um programa de humor que não tinha. Não tinha programa de humor na televisão. Na dele. Aí ele pediu meu pai. Disse, olha, Vitor, eu vou viajar. Eu vou sair em janeiro, que eu vou para Buenos Aires. Quando eu voltar, eu te dou... Eu trago a ideia. Ele disse, não, mas eu preciso de um programa para já. Para janeiro, porque está vendido. Olha o nome do programa. UFE no ar, UFE no lar. União Fabrila Exportadora. Se isso é nome de programa de humor. UFE. União Fabrila Exportadores. No ar, UFE no lar. Meu pai deixou quatro programas inscritos. Aí eram aqueles caras de sempre. Era Hebe, Golias, eu... O... Aquela... O Borges de Barro. Mas esse pessoal era contratado já? Da Rádio Nacional. Da Rádio Nacional. Ah, todo mundo, Golias, todo esse pessoal. Todo o rádio. Fez sucesso na rádio. Na rádio. Eu achei que eles tinham estourado na televisão. Então veio do rádio. Não, veio do rádio. Aí nós fomos... O programa foi um fracasso. Sério? Aqueles... Não, você me contou, eu achei isso. Aqueles terríveis. Quando o meu pai chegou, o Vitor falou... Nóbrega. Eu te avisei. Não dava tempo. Não é hora. Janeiro. Meu pai estava dez anos na frente da gente. Mas eu trouxe uma ideia. Qual foi a ideia? Que é o ovo de Colombo, da praça? Qual é o segredo da praça? É o cenário. É. O cenário é tanto é que é patenteado. Ninguém pode fazer a praça. Praça tem em todo lugar. Não, a praça é minha. Não, estou falando... A praça é reconhecida... Tem, eternamente. É. No passado, no presente e no futuro. Sempre vai ter uma praça. Então meu pai estava na janela do hotel. e via uma banca de jornal, numa pracinha. E tinha um camarada lá que todo mundo conhecia. Meu pai olhava. Pô, o cara ainda está aí, sei o quê. Aí ele teve a ideia. Um cara que ficava num banco mesmo? Na praça? Não, ficava em pé. Ficava em pé? Conversando com o jornaleiro. Tá. Ficava conhecendo com o jornaleiro. Meu pai falou o seguinte. Vou botar um... Porque na época o cenário não era... É, imagino que não... Era aquela coisa branca, né? Que pintado... Um artista foi lá e pintou a... Pintou. Como se fosse uma... que tinha... Que tem lá... Nessas praças antigas... Nas praças... É, coreto? Coreto. Coreto. Aquele coreto no meio. Tinha dentro de um coreto, um porte e dois bancos. Só. O cenário era esse? Era esse. E... Foi um estouro. Foi um estouro. Logo de cara. De cara. E como que era? Seu pai sentava, mesmo, mesmo... Já era parecido com o formato que... É o mesmo. É o mesmo. É o mesmo. É o mesmo. Tempo aberto. Eu tenho 85 anos. Agora, em março, eu faço 86 anos. Nossa. Tem muita coisa. E tinha que entrar... O caderninho tinha que estar sentado no carrinho desse de obra. Sim. E não tinha figuração naquela época. E... Acabava a gravação da praça, tinha que varrer depressa, que estava o programa de rádio, que tinha auditório. E tinha que entrar todo o auditório. Tinha que entrar, mas... É. Mas tinha que limpar o palco, que é para depois, na hora do programa de rádio, estar limpinho. Está todo limpinho, é. E tinha um varredor muito humilde. Meu pai caiu nas negras. Dizer para ele... Se não me devo. Lando, você pode fazer um favor, cara? Você vai entrar levando o canarinho? É só deixar o carrinho na minha frente e ir embora. Ah, sim, senhor. Com o canarinho dentro. Canarinho dentro. Aí... E aí, lá. Faz isso e sai, é. É. E o programa saiu do ar. Mas espera aí, que já estão cantando o streaming. Então, meu pai caiu nas negras a dizer, seu obrigado. O homem disse, como obrigado, senhor? É minha obrigação, porque o senhor ajuda tanta gente. Porque o senhor... Sai! Sai! Não posso... Não posso sair. Sem antes... O quanto eu agradeço. O cara era baiano, pô. Aí falou... Sai! Tiraram... E ao vivo. Não, entrou o comercial. Entrou o comercial no meio. Porque o cara não saiu. Que maravilha, cara. E esquecer texto, então? Como que fazia? Tinha Dália? Tinha alguma coisa? Que Dália? Tinha nada. Tinha que decorar e... Dália, nove. Dália tem agora. Nossa. Ali, o cara tinha que ser bom. É. Porque tinha público. Tinha plateia assistindo. Que pagava. Pagava ingresso. Nossa. A família Trapo, que fui eu e o jogo que fizemos, foi na mesma época ou é um pouco... Não, não. A família Trapo foi dos anos 60. Aquilo foi um sucesso absurdo. Foi uma loucura. Meu pai me mostra no episódio do Pelé. É o único que sobrou do incêndio. É. É o primeiro aniversário da família Trapo. Que o Pelé entrou e o Goliath com esse média bateu um pênalti. É muito engraçado aquilo. Só sobrou aquilo do incêndio. Tá brincando. Não tem uma praça. Nada. Da Record. Nenhuma. Meu, que... Eu não tenho nenhum material da vida do meu pai. Nada. 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 Eu tenho, mas já na época do Silvio Santos... É mais recente. É, já. Mas quando ele já estava doente... Porque o pessoal não sabe. Teve um incêndio... Três. Três incêndios? Na Record? É. Três incêndios. Foi ali na Rubemberta, que hoje é um hospital, parece, de evangélicos. Sim. Ali era Record e a Jovem Pan-Americana, a Jovem Pan, que era a Rádio Pan-Americana. E a Rádio Record era lá. Pegou fogo, aí nós fomos para a Rua da Consolação, onde tive aqueles festivais. Ah, os festivais aconteciam lá? Aconteciam lá. Aquele de música. Pegou fogo e nós fomos depois para Brigadeiro Luiz Antônio. Mas por que pegava fogo? É por causa do material? Não, ditadura. Ah, tem a ver com isso, você acha? Tem. E você viveu essa época da ditadura? Vivi. Você tinha que mostrar o texto antes? Como funcionava? Irmão, você não vai acreditar. O quê? Você não vai acreditar. Você tinha que escrever. Mandava lá para a Federal, que era ali na Libro, Badaró. Voltava carimbado. Descrito assim, censurado. Censurado. As partes que não podia. Vinha, já havia videotape nessa época. O cara ia assistir o ensaio. Ah, tá. O investigador ia assistir o ensaio. E na edição, ele ficava ao lado para ver. Coisas absurdas. Onde é que você mora? Na Brigadeiro Luiz Antônio. Corta, não pode falar Brigadeiro. Só porque a palavra... Exemplo, não. Ah, não. Isso é real? É real. É real. Aí você falava, não, mas existe essa rua. Não. Não interessa. A vida é a liberdade. Não pode. Por causa da palavra liberdade. Mas isso, porque não saia vivo daqui se eu estiver mentindo. Meu Deus. Você não faz ideia o que é a ditadura. Essa juventude aí. Não tem ideia. Não tem ideia. E outra, não era uma pessoa... Você não podia fazer encontro com amigos na rua? De medo? Não, não podia. Era proibido. Como não podia? Grupinho. Se tivesse um... Porque eu chegava e espalhava. Nossa. Você não faz ideia. E era um medo constante, assim, de algum... Era pavor. Eu posso ser preso. Porque o cara ia... Não, porque você não é nada. Um dia, eu tô na minha casa, aparece aquele Opala Azul. Aqueles Opala, que é da Polícia Federal. Você não é ideia, era nascido. Porque era característico do Opala Azul. O Opala Azul. Então, era um terror esse... Era um terror. Apareceu o Opala Azul. E a vantagem que eu tinha... Não sei se é felizmente ou infelizmente. O meu pai tinha muita ligação com aqueles generais, por intermédio de um amigo dele. Tá. Entendeu? Então, eles respeitavam o meu pai. E não faziam nada comigo por eu ser filho ou dor. Então, nunca me bateram. Nunca encostaram a mão em mim. Chamaram de moleque, dedo na cara. Você é moleque! Você não presta! Mas nunca passou disso. Porque eu era o filho do Manoel de Nóvriga, que era amigo dos caras lá em cima. Porque senão, com certeza... Não, faço. Meu Deus. Porque, uma vez, Golinhas teve que ir à Brasília pedir desculpas. Por alguma coisa que foi ao ar? Que foi ao ar. Você lembra o que era? Lembro. Mas, me deixa eu te falar. Tá, tá. Então... A do Opala, né? É. Do Opala. A coisa era de tal forma absurda... E terminou pra gente por causa do negócio da praça. Que tinha um personagem que era um filósofo. Você não sabia se ele era mendigo, se ele realmente era um filósofo. Era um bom de barra. Era sábio. Como vai, meu caro colega? Porque o meu amigo, fulano... E esse fulano, um dia, aparecia. Na época, o Matarazzo era o homem mais rico que tinha no Brasil. E esse peitão... Não, eu prestei dinheiro pro Matinho. O que é Matinho? Pô, Matarazzo. Um dia, o Matarazzo foi ao programa do meu pai. O Melino Matarazzo. Pra falar que... As histórias, então, eram de verdade. Teve outro poeta famoso... Me esqueci o nome dele agora. Ele falava que era amigo? Que era amigo. E esse personagem tinha que falar... Aure Verde, pendão da minha terra, da brisa do Brasil, que beijo e balança. Ele disse que tinha escrito... Era no texto dele. Tá. Veio censurado. Aí meu pai falou... Peraí, por que que não pode falar... Não, balançar e beijar é sacanagem. Aí meu pai falou... Mas, meu querido, isso que ele escreveu foi o Castro Alves. É? Ah, seu nóbrio. Fala pra ele, então, pra ele cortar, por favor. Você tá brincando. Era um pessoal que era... Não, porque eram ignorantes. É isso que eu ia falar. Eles não eram... Não tinham... Não tinha... Não tinha... Inteligência suficiente nem pra entender o que podia... Não, não tinha. Aí na dúvida, corta, corta, corta. Não, mas não tinha. Você não era nada. Meu Deus. Numa dessas... Fala com o Castro Alves aí pra ele cortar. Essa é a primeira vez que apareceu o Opala lá em casa. Morava aqui no Morumbi. E ele disse, olha, eu tenho que ir lá conversar lá com o delegado, sei lá o quê. Eu disse, olha, então, peraí que eu vou botar uma roupinha e eu vou pegar a caderneta da ordem dos advogados. Eu falei, seu Carlos, não faça isso. Por quê? Porque senão o senhor vai... O senhor vai ter que engolir. Como assim, engolir? Ele me enfiar no rabo. O quê? Se o cara apresenta o negócio... Ah, é? Eu sou advogado, é. Ah, então enfia no... Enfia no rabo o teu diploma. Estamos falando literalmente, não é? Não. A ameaça. Meu Deus. A ameaça. Agora nós tivemos colegas que... Realmente... O André... Quebraram todos os dedos dele pra ele nunca mais poder tocar violão. Ele ficou polvo. Meu Deus. Mas eu encontrei com ele lá no centro da cidade. Diziam que deram choque nele. Nossa senhora. Você não poder falar é uma coisa terrível. As pessoas não têm ideia, né? O quanto custa... Hoje está começando isso sem ditadura. É. Que é o politicamente correto. É. É uma pré-censura. Você não pode falar... Tudo que você falar... Você não pode falar criado mudo. É. Porque um cara foi descobrir que criado mudo eram os escravos que ficavam no quarto. Pô, pelo amor de Deus. E a intenção, né? Onde está a intenção? Hoje não haveria os trapalhões. É? Não haveria os trapalhões. Com certeza. Igual no futebol, não ia existir o Garrincha. Iam quebrar a perna dele no segundo jogo. Exato. Entendeu? Então... Só quem viveu no... A ditadura... Não. Só quem viveu. Só quem viveu. Porque, às vezes, eu discutia com a minha neta. Aquela negócio de teatro. Comunista. Pessoal. É muito bonito você fazer. Na prática. Porque ler... Você está lendo uma história que o professor resolveu te contar. Eu vivi. É. Eu vivi lá. Eu estava nessa história. Eu estava nessa história. Quando o Chico teve... Que o Gilberto Gil e o Caetano foram para Londres. Tiveram que fugir. Pô, você não pode falar no teu pai. Você não ter o direito de dar a tua opinião. É uma coisa assim que... Só quem perdeu é igual a mãe. Você só dá valor à mãe quando você perde. Exato. A liberdade é isso. Você só vai dar valor à liberdade quando você perdeu. Você vai perdendo, vai perdendo. Ah, tudo bem. Aí, quando você perde... Porque você acaba se habituando. Aceitando. Tira um pouquinho aqui. Então, você veja. Isso foi... O que eu estou dizendo. Foi em 60... Quando foi o AI-5? 64, se eu não me engano. Como que foi nessa época? Você estava fazendo o quê? A família Trapo. E aí? Aí... Porque era assim... Podia ser preso sem mandar... Sem nada. Podia bater na sua casa... E te levar. Te levar. Eu fazia o programa na casa do Jô. Do Jô Soares. Do Jô Soares. Jô Soares estava com quantos anos por aí? Que minha idade. O Jô era um ano mais novo que eu. Ah, é? Dois moleque. Ele morava numa vila. Uma travessa ali da Brigadeiro dos Antônio. E eu ia... A gente ia fazer o programa na casa dele. A gente escrevia ele com ele. Às vezes eu tocava o telefone. Disse... Pô, vem por isso aqui. Ele pegava os livros dele. Botava no porta-mala do meu carro. Eu tirava o meu carro e levava para o estacionamento de aperto. De medo. De medo. Você não podia ler. Nem ter os livros. Você não podia ter os livros. Meu Deus. Eu não consigo imaginar. E essa gente não acredita que... Porque é tão absurdo que essa juventude de hoje... Eles pensam que... E tinha espião. Gente infiltrada que era só para dedurar. Não tinha. Pelo amor de Deus. Você nunca sabia se a pessoa... Você sabia de tudo. Eles sabiam de tudo. Caramba. Era terrível. Você não pode imaginar o que foi. Depois, com o tempo... Ah, depois conta a história do Golias, que ele teve que ir para Brasília. Em Campinas, tinha uma brincadeira dizer que lá só tinha bicho. É. Que nem Pelotas também, né? Que nem Pelotas e Campinas. Bom, tinha um quadro que era num bar. E essa é uma briga comigo e com o Golias contra os bandidos. Aí entra um camarada com roupa de xerife. E dá um tapa. Para! O cara era o Emil Rashedi, que foi o brasileiro mais alto. Tinha um dos metros e dez, dos metros e três de altura. Ele fazia... Ele deu um tapa. Pá! Para! Que esta briga! Que aqui quem manda sou eu. Porque eu sou de Campinas. Foi uma gargalhada que não teve tamanho. Meu amigo. No dia seguinte, Carlos Alberto de Nóbrega abre a porta. A sua casa tem um azulzinho. Que não é viagra, é um azulzinho. É um azulzinho antigo. Azulzinho, azulzinho. O que eu ouvi de um delegado... Eu nunca mais me esqueço. Ele tinha umas manchas no rosto. Um cara de dojo. Nossa! Moleque! Falei, eu só acho que eu vou. É que foi uma brincadeira. Porque é coisa conhecida. Todo mundo sabe. Mas o prefeito de Campinas é que entrou com esse pedido. A mim, talvez por eu ter ido... Eu não sei. Ficou nisso. O Golias teve que ir à Brasília, fazer um show no quartel lá, pro general liberar. Aí a Regina conta isso. Na história da vida dela tem, que ela teve a briga dela com o pessoal da Bossa Nova. Foi essa que ela teve que ir à Brasília fazer um show pros militares. E o pessoal não aceitou isso. Ninguém. Como se ela tivesse flexionado a ele. É uma traição. É uma traição. Só que era isso ou ser preso a apanhar. Ou isso ou isso. Ver o Vandré, que nem você contou. Meu Deus. E o Golias teve que ir à Brasília. E o mais engraçado de tudo... Imagina. Que fizeram o Golias fazer uma carta. Quem escreveu a carta foi o Saulo Ramos, que foi ministro da Justiça. Era um dos maiores advogados, das maiores culturas, que era muito amigo do Golias. Ele escreveu uma carta para o Golias entregar ao prefeito da cidade. Tá. Aí, quando o Golias chegou lá com a cartinha, o prefeito leu e chamou o chefe de gabinete dele. Olha aqui o que o Golias escreveu. Me escuta. Ah, muito ótimo, senhor. Foi muito bom o senhor ter feito isso. Ah, não. E o Golias segurando a... Segura. Segurando. Segurando. E uma vez também que o Golias falou, ligou para Brasília, porque teve uma época que tinham três presidentes. Ah, é? É, tinha um revezamento entre eles. E o Golias... Isso é culpa do filho. Mas isso passou barato para mim, ficou ruim para ele. Ele ligou para Brasília e falou, por favor, quem é o presidente de plantão? Cara, deu uma merda. Aí bateu lá, os caras... Aí iam sempre nele. O Golias ficou traumatizado. Mas chegaram a botar medo nele mesmo? Não. De ser preso de alguma coisa? Não, não, não. Chamaram ele e ele fez o show lá. Entendi. Caramba. Ele fez o show. E essa tua amizade com o Golias acontece como? Vocês se conhecem como? Acontece no dia que eu assinei meu contrato, dia 1º de março de 54. E o meu pai lançou o Golias no dia 4 de maio, aniversário dele. E era o artista mais jovem do grupo, era o Golias, que se aproximava mais a mim. Sim. Aí surgiu uma amizade entre nós. E ele era o que falam mesmo, de generalizar, generoso, ingenial. Nunca ouvi o Golias falar mal de uma pessoa. Não, todo mundo fala que ele era muito generoso. Mas de uma bondade, uma humildade. Golias não sabia a força que tinha. Ele não tinha noção. Porque o Golias parava o Brasil. Quando a gente ia fazer o show, era uma loucura, velho. Você não pode imaginar o que era o Golias. Caramba. Mas só que ele era maluco. Nós vamos fazer um show na Bahia pela primeira vez. E o Golias, ele era uma figura. Ele só usava uma camisa vermelha, uma calça e um tênis. O que sempre avisou. Com dois números menores que o pé dele. Não me pergunte por quê. E não usava cadarço. Sem cadarço. Era maneira dele ser. E a gente ia viajar e só levava uma cueca e uma escova de dente. Porque a pasta era minha. Nem a pasta de dente. Nem a pasta de dente. Ele levava numa maletinha. Quando nós formamos a Bahia, falava, Golias, eu estou sabendo que o hotel que nós vamos ficar, que é o melhor, é o hotel da Bahia. Fica longe da praia. Mas tem piscina, então leva um... Uma sunga, né? Leva uma sunga. Chegamos lá. Vamos fazer o show. Era de noite. Só que nós chegamos uma véspera. E vamos para a piscina. Fala, eu vou para a piscina. Fala, eu não tenho, eu não trouxe. Falei, pô, Golias, eu vou. Eu te avisei. Porque eu já tinha ficado, não é chateado, eu tinha ficado assim, triste, porque a gente ficava sempre no mesmo quarto. A gente sempre pedia duas camas. E quando eu abri a janela do hotel e eu vi aqueles telhados lá do Pelourinho, eu comecei a viajar pela história. Falei, olha, o que esses telhados já viram? Já presenciam pé. Não é porque tinha um negócio dizendo que os escravos têm que ter um lugar ali no Pelourinho, que se você fechar os olhos, você ainda sente o gemido dos negros. E isso tudo veio à minha cabeça. Eu falei, Golias, Golias, vem aqui, vem aqui, vem, vem, Golias. Dá para ver o Pelourinho. O Pelourinho. Olha lá o telhado. Porra, você me tirou da cama para ver o telhado, cacete. Quer dizer, foi uma decepção enorme para mim. Então, eu vou para a piscina, azateu que você montava. Fica aí de cueca. De repente, Golias me aparece na piscina. Como? O que ele fez? Ele desceu no lobby. Tinha loja de roupas para a mulher, essas coisas. Com o vental. Mas vocês têm aí um maior biquíni? É, mas vocês têm roupas? Não, tem. Tem um biquíni? Dá para vender só a parte de baixo? A moça fez isso. Falei, Golias, não dá. Falei, esse sutiã serve na senhora? Então, joga fora. Eu quero a parte de baixo. Ele botou... Não era fio dental. Ah, tá. Não, era biquíni. Aqueles biquínis de largos. Biquíni de largos. Mas menor do que um short de homem. Mas imagina você que metade da bunda dele está indo fora. Porque não era uma sunga. Não era uma sunga. Era o maior biquíni. Que até a sunga de homem era até maior na época, não era? Era o short, né? Era, exato. Ele chega lá no... Só que ele fez um sucesso que as pessoas achavam que era brincadeira dele. Ah! E ele que não estava nem aí. Cara... Aí, outra vez, nós fomos... Cara, essa cena, meu Deus do céu. São coisas absurdas. Vamos fazer um show uma vez. O pessoal da Record. Eu me lembro que estava Nara Leão, o Chico Barco de Holanda, eu e o Golias. Olha só o pessoal que você andava junto. Ia ter um show lá no campo de futebol. Aí, acabamos o show. Eu queria passear. Mas um show de música misturado... É. Não, era. Abria com o Chico. Golias e eu entravam no meio e encerravam com a Nara Leão. Ah, eles misturavam assim? Música com comédia? Isso foi em 60 e qualquer coisa. Nossa, que legal. E todos eles ainda não eram aquelas coisas, não. Ah, o Chico não tinha o tamanho ainda. Não, não tinha. Ele era uma grande esperança. Ele era o... O cara... O cabeça, né? Não tinha acontecido os festivais ainda? Tinha, tinha. Já tinha tido um. Ah, é? Já tinha tido um. Não, eles eram fatos. Até que lutou. Entendi. Lutou. E aí, eu fui fazer um passeio e fomos num convento. Naqueles conventos, sabe? Dos franciscanos. Sei, sei. Que é pobreza. É, voto de pobreza e tudo mais. Tinha um... Aí, eu vejo o Golias conversando com o padre. Tinha aqueles corredores? Você pode. Tudo bem. Não quer acreditar, não pediu. Eu vou falar para você virar. Não importa ele. Não importa. Aconteceu. Eu falei, o Golias está discutindo que o padre começou a ficar nervoso com o Golias. E o Golias era um cara religioso. Eu falei, pô, vou ver o que está acontecendo. O Golias estava querendo comprar o sino da igreja. Porque era um sino pouco menor do que esse quadro. Nesse quadro. Devia pesar uns 100 quilos aquilo. Como que ele ia levar embora? E o padre dizia para ele, isso aqui não é uma igreja. Você não pode vender. E ele colocou na cabeça que ele queria levar outro. O que ele queria? A roupa do Bronco foi a mesma coisa. O Bronco era o personagem dele. Era meio larga a roupa, não era? Exatamente. Ele estava andando com o Jô, ali na Augusta, e viu uma lavanderia. E viu o terno, ele parou, entrou, falou, eu quero comprar esse paletão. Eu não sei o terno. Aí eu disse, não, Golias, isso aqui é uma lavanderia. Isso aqui é de um freguês que está esperando. Não, mas eu quero comprar. O Jô falou, Golias, vou te deixar sozinho. Porque a gente tinha vergonha. Claro. Porque ele era ingênuo. Ingênuo. Ele não fazia isso para aparecer. Ele era assim. Bom, o Golias falou, olha, eu quero comprar. Aí o cara ligou para o dono do paletó, disse, olha, sabe o Golias? Ele está querendo comprar o seu paletó. O cara, Golias, lá do programa, não, não, dá o paletó para ele, é presente meu. E o Golias pegou aquela roupa e começou a fazer o Bronco na Família Trapo. Ele olhou para aquilo e falou... Que dava dois deles, aquela gravada pequenininha. Caramba. Tinha coisa para... E você escrevia para esse programa? Eu e o Jô. Nossa, cara. Era uma maneira mais louca de escrever. O Chico Anísio foi o primeiro a fazer grupo de redatores. Ah, é? Não existia essa ideia de grupo de redatores? Não, não havia. Era o Chico no Rio e eu e o Jô aqui em São Paulo. Caramba. Que o Newton Travesso, o Manuel Carlos e o Tuta, o velho Tuta, não o Tutinho. O pai do Tuta. O pai do Tuta. Me chamaram e falaram, Beto, você poderia... Eu fazia o programa da praça com o Jô. Eu fazia um quadro com ele na praça. E a gente já era amigo. Tá, vocês conheciam daí. A gente conhecia daí. E do Rio de Janeiro, da TV Rio, quando nós começamos lá no Rio. Você pode escrever com o Jô? Você se dá bem? Claro. Aí nós bolamos a Família Tapo. Aí começamos... Vocês bolaram? Bolamos a Família Tapo. O Newton Travesso, o Manuel Carlos, o Tutinha e eu. Meu Deus. E surgiu, foi um fenômeno... Foi um absurdo aquilo. Um fenômeno que você não faz ideia. Parava. Eu lembro que meu pai fala da Família Tapo. Em Manaus, em Belo Horizonte, nós desfilamos em carro de corpo de bombeiro. Meu Deus do céu. Mas nós fomos uma loucura. Belo Horizonte também. O Belo... Ah, e na Praça... Na Praça. Na Família Tapo e trava sempre um convidado. É. Né? Eu lembro desse que te falei do Pelé, que é famoso. Era sempre... Tinha sempre um convidado. Então, quando a gente ia fazer a Família Tapo, no sábado, num teatro de alguma cidade, a gente convidava a pessoa mais importante... Do local. Pra fazer uma entrevistinha. Sabe quem fez em Belo Horizonte? Quem? O Magalhães Pinto, que era dono do Banco Nacional. Nossa! O velho, o Magalhães Pinto, o cara que fez... Sei. Olha o prestígio que tinha esse programa. Meu... Governador ia. Perfeito da cidade pedia pra entrar. E era um negócio... E o Jô escrevia e atuava também. Também. Porque eu lembro de novinho, né? É, o Jô ficou dois anos, aí ele foi pra Globo e eu fiquei mais dois escrevendo sozinho. Caramba! Porque era... E sabe quando a gente escrevia? É coisa nossa, coisa de... Porque o Jô é um gênio. Eu imagino que sim, porque... Não, o Jô é um gênio. Porque tudo que a gente vê dele tem um... É um gênio. Não tem dois. Ele era mais gordo que ele é hoje. Ele era mais gordo? Era mais gordo que ele é hoje. E ele tinha dificuldade de ficar sentado muito tempo. Então ele tinha uma banheira. Sabe dessas banheiras antigas que tem aquelas patas de... Sei, sei. Sabe? Aquelas patas. Douradas, né? É. Ele botava umas almofadas e ficava na banheira, recostado. E a gente começava a fazer a história. Um briefing seria... Seria um... É. Do que seria a história do Jô. Do que seria a história. Então a gente dividia aquilo em um. Por exemplo, número um. Parte um. Sim. Zeloni entra querendo fazer isso assim. É o que a gente chama hoje de escaleta. Fazer escaleta. Escaleta. Fazer escaleta. A gente dividia em pares. De um a dez. Tá. Aí eu falei, Jô, o que você quer? Eu quero o um, o quatro e o cinco. E eu ficava por... Ah, cada um escrevendo uma cena. Não, escrevia. É. Você escolhia as que você... Aquelas cenas. Sim. Só que... Ele... Os outros não podiam saber, porque tinha uma ciumeira. Os outros quem? O Zeloni, a Cidinha, a Renata Fronze. Eles não podiam saber quem escreveu o quê, porque o Golias queria que só eu escrevesse pra ele. Ah, entendi. O Zeloni queria que o Jô escrevesse pra ele. Então nós compramos duas IBMs. Lembra quando saiu aquelas... Que tinha aquela bolinha aqui? Que virava. Eu não lembro que ela virava. Compramos duas iguais. Era a máquina na época. É. É uma loucura. Compramos duas. O pessoal fala de computadores. Na época, o sonho era isso. Então acabava aquela história. Eu ia pra minha casa e eu tinha que escrever, vamos dizer, quatro páginas dessa situação. Sei. Tinha que terminar na última linha da página quatro, porque o Jô entrava na primeira linha do número cinco, da página cinco. Com a mesma fonte. Porque ninguém sabia quem escrevia o quê. Como era a mesma máquina de escrever, não via diferença. E o que mais? Fiquei louco. Que doideira. No bom sentido, é que chegou uma hora que o Jô não conseguia mais escrever. Olha a genialidade desse homem. Ele tinha um gravador. Ele fazia o texto, vamos chamar de texto, falando. Isso é muito difícil. Mas por que ele não podia mais escrever? É do peso. Ah, é? Doía a coluna dele. Nossa. Porque você trabalha assim, né? É. Ele falava que... Falava. Isso é uma coisa de louco. Meu... Mas e você, Zenoni? É. Ô, branco, pega não sei o quê, Renata. Ô, pepino, não sei o quê. Muito mais difícil, né? Pelo amor de Deus. E eu aprendi muito com o Jô. E você se levantava um programa por semana? Um por semana. Caramba. Eu ia pra casa dele, não me lembro, segundo ou terço. Não. Terço não é que a gente gravava. Eu ia no dia pra casa dele, no dia seguinte, a gente tinha que entregar o programa pronto. O programa de quanto tempo? Uma hora. Uma hora? Uma hora. Quarenta páginas. Quarenta páginas? É. Não tinha nada? Um dia depois tinha que estar o programa pronto. Tinha que estar pronto. Aí tinha ensaios... Agora, é a vantagem. Era o programa do momento. E a Record era o que hoje é a Globo. Exatamente. Então a gente fazia... Tomara que ele não veja isso. Se tá vendo, perdoa. A gente não gostava quando o Carlos dirigia, porque ele é chato. Ele não queria trabalhar. Entendeu? Então, ele criava... Você queria fazer um negócio de feio? Não, não, não faz assim. Vou fazer no bar. E tinham dois andares. É verdade. Lembra? A família Dapo tinha dois andares. Foi a primeira vez na televisão que se fez isso. É, que usava dois andares mesmo. Então, uma semana dirigia o Newton, o Newton Travesse, que é um... Uma lenda. Uma lenda. E a outra semana, o Maneco. O que que eu e o Jô fazíamos? A gente sacaneava o Maneco. A gente dizia assim, olha, vamos nesse programa botar a Hebe de camisola e penhoar. A gente botava... A Hebe entra-se, penhoar, sei o quê. A Hebe ia, fazia. Aí, a gente botava uma fala do Jô aqui embaixo e o Golias na parte de cima. Aí, era obrigado... Duas câmeras. Três. Tinha três câmeras. Três câmeras. Três câmeras. Na época, eram três câmeras. Uma aqui e a de fundo. Só para dar trabalho para ele. Vai ter que acompanhar ele subindo a escada. Caramba. E a gente tirava o maior sarro. E era valorizado naquela época o trabalho com o redator? Ah, num ano, nós tivemos uns três ou quatro aumentos. Aumentava o Ibope, o Paulinho de Carvalho, aumentava o salário da gente. Por isso que faliu, pô. Que maravilha essa época. Passava um cara com violão na calçada, eles pegavam. Era... Era época de ouro da televisão. Era época de ouro. Os festivais surgiram, o Simonal. Aquela turma toda. Era uma época evelhecente nessa parte criativa, né? O Rayol Show, que é o Renato Coutinho de Real, que foi um comediante muito famoso. E o Aguinaldo Rayol. Tudo dessa época, pô. Tudo dessa época. Primeira vez, Vilelo, que surgiu... Acho que estou falando demais, não é? Não, que isso? Pelo amor de Deus. Relaxa aqui. Surgiu o Telestar. O... O satélite. Sei, sei, sei. O que que Manga, o Carlos Manga... Sei. Que foi o meu mestre, negócio de direção, eu aprendi com ele. Se vamos bolar, uma coisa que vai revolucionar o Brasil. Ele tinha um programa com o Aguinaldo Rayol. O Aguinaldo ia cantar no palco da Record e a orquestra ia estar no palco da TV Rio, no Rio de Janeiro. Ia. Com até satélite. Com satélite. Mas isso que eu disse. Em 1960, imagina. Nossa. Naquela época, você não podia cortar... Você ia fazer edição do programa, você não podia cortar. Porque você cortava... Cortar... Era uma fita dessa grossura. Era quatro polegadas. Por exemplo... Sabe cinema, quando você tem aquele aparelhinho que se dá aquele corte? Como chamava? Uma viola. Isso. Aí ia lá, cortava e grudava. Cortava e grudava. Era assim que você editava. Não tinha... É, não tinha um computador. Não, não tinha. Era tudo... Nossa. Então dava um trabalho louco. Você vê, a própria praça. Eu vim para São Paulo em 87. Tá. 87 e vim fazer... 87 já era... Não, eu já estava com 11 anos na Globo. E eu queria editar o programa. Desde o primeiro dia que eu editava. Eu levava umas oito horas, mais ou menos, para editar o programa. Eram fitas. Eram fitas desse tamanho. Que você... Material bruto, estava tudo lá. Depois eu tirava, tinha que botar outro. Era uma loucura. Hoje eu edito a praça em duas horas e meia, tranquilo. É porque já vem tudo, já gravando como se fosse para valer. Não, não, não. É tudo separado. Tudo separado. E aí você chega lá, escolhe a melhor cena. Escolhe. E às vezes até você muda. Um dia desse eu estava, tinha um quadro, era do Matheus Ceará. A piada do meio era a mais engraçada de todas. Ah, você trocou a ordem e ninguém percebe, assiste. Não, o público percebe. Porque não sou eu quem faz. É claro. Eu sou o editor do meu lado. Nossa. É um garoto de 30 anos. Fica lá todas... Sabe tudo. O cara é um louco ali naquele... É, estão todas aqueles... Cada tracinho é um... E ele vai jogando para cá. Não, hoje em dia você faz o que você quiser, né? Então, eu falei, Rafa, vamos botar isso aqui no final e botar o final aqui. Vai lá. Mas já vem cortado as câmeras ou você pode escolher a câmera ainda? Já vem cortado. Não, são seis câmeras. Três câmeras tem VT. Tem a opção. Tem, tem, tem. Três tem. Por isso que às vezes você... Às vezes é muito difícil. Só depois da pandemia que aconteceu isso. Eu uso o Dahlia. Entendi. Para quem não sabe, dá-lhe aquela cola, aquele papel que... Uma cartolina que fica lá. Uma cartolina. Porque até a pandemia, eu decorava o programa inteiro. Te afetou a memória? Afetou. É mesmo? Eu estava com medo de vir hoje com você porque a última... O último podcast que eu fiz, o cara ia pensar que eu estava... Não, mas você está lembrando de tudo. Você está falando tudo. Você está... É. Então está voltando. E olha, hoje eu vim para aqui, sabe Deus como? Porque eu estou com nove por sete de pressão. É mesmo? É. Minha mulher é médica, né? É. Ela disse, não, eu vou com você, te deixo na porta, fica na cara da minha mãe e depois eu te pego. Caramba. Me deram agora que pego. Mas está bem. Agora eu estou ótimo. Agora a minha pessoa deve estar doze por oito. É. Depois de um papo desse. Caramba. Porque eu era teu fã, rapaz. Eu sou teu fã, assisto você. Pô, obrigado, Carlos. Pô, que honra de ouvir isso de você. Mas o pessoal deve estar maluco aí ouvindo como que era a televisão naquela época, convivendo com Golias e tal. A galera está perguntando aqui, será mesmo que era ele que editava, cara? Que impressionante. É, então, porque... Eu é que edito. Ele é editor também, o Lenny. Ah, você é editor? É. Mas você pegou essa época do beta? A edição, já sou da era computador. Ah, você já veio... A edição é a coisa mais importante do programa. E do humor, né? Por isso que eu quero fazer, porque eu sou também centralizador. Eu não nego, eu sou. Mas uma piada pode matar uma piada se fizer um corte errado, né? Não, exatamente. Não, e você pode dar movimento a um quadro lento. Ah, é? Você conseguia... Claro, não é verdade? A gente... É. Às vezes o olhar... Às vezes a coisa de segundo você tira. É. E você dá qualidade. É o pente fino, como a gente fala. Às vezes uma coisa está muito esticada, você corta. Está muito esticada. Ah, o Matheus leva 20 minutos. Tem que cortar 12. O Matheus começa e não para mais. Não. É um metralhador. E o que ele fala e o que eu corto, só Deus adianta. O pessoal acha que ele fala coisa pesada? É porque não vê o que vai cortar. O que é cortado. Ele faz coisa e eu digo... Pô, Matheus. Pô, o que é que tem? Isso... É pena que a gente apaga depois. É. Porque se pudesse um dia... Posso falar palavrão? É de lamber o cu e o negócio... É por aí a foda. Isso é o mais... Ele começa... Isso é para começar a piada. Isso é para começar o negócio. Isso é para começar. Vai lambendo daqui, enfiou não sei o que, o house, não sei aonde. Show dele e você fica... Meu Deus, para onde ele vai, cara? Pô, a Renata, minha mulher, ela é super tímida. Ela é totalmente contra o negócio de publicidade. Ela não vai na televisão. Fica na dela. Fica na dela. Agora, no final, no último dia de gravação, eu falei, vai lá assistir a praça, vai lá. Espera aí para o pessoal conhecê-la também. Ela foi para quê? Eu disse, olha, porque tem o cenário e agora a gente está sem a claque. Sem a claque. Porque eu, quando fui lá, não lembro. Mas eu acho que aqui ficava o cenário, ficava a claque aqui, né? Isso, ali atrás, atrás das câmeras ficavam aquelas senhoras e isso acabou. E eu disse, olha, você fica sentado aqui, porque o cenário é uma espécie de um L. Começa assim e vai até o bar, um L. Essa primeira mesa é só para constar. É de figuração. Ah, não tem ninguém? Não senta ninguém. É quando eu levo, às vezes, convidado, ele fica sentado ali assistindo o programa, que aí não fica atrás das câmeras. Ah, isso não aparece? Ah, tá, tá. Não aparece. A coitada da Renata sentou. Vamos gravar com o Matheus. Ah, caramba! E passou por mim. Agora já é um banco só, viu? Agora, a partir de janeiro. Ah, já vira, volta para um banco, né? Ah, eu dou a mão para o comitado, não, eu vou conversar com a doutora. Você falou, ferrou, já. Ela tímida. O caso do Alberto Pei está na cama? O cara foi diminuindo. Ele faz com o... E a câmera acompanhando, a câmera foi. Não, parada! Ela vermelha. E começou, mas tirou o maior sarro dela. E... Fala o que ele contou depois, porque aí eu cortei. A gente corta. Meu Deus do céu. Mas antigamente, antes da gente pensar aqui a gravar, eu estava te contando. O ambiente era muito gostoso. Eu nunca vi esse ambiente de... Aí é uma experiência minha. Essa coisa do camarim e do antes da gravação, como é na Praça é Nossa. Eu não sou a única pessoa que fala isso. Porque todo mundo eu falo. É uma coisa tão mágica, né? De gente mais nova, gente mais velha, conversando. Famoso. Famoso, não famoso. Figurante. Todos iguais. É um ambiente tão gostoso. Todos iguais. Eu não sei se para você já ficou uma coisa normal. Mas para quem chega a primeira vez... É, porque a televisão é uma Disney, né? Para quem vai conhecer, é uma Disney. A fábrica é de fantasias, né? Não, mas eu acho... Porque eu já gravei vários programas. O clima na praça é diferente. É diferente. É meio familiar, parece. Se você me der o prazer de assistir o programa quinta-feira, é o último programa do ano. É o último agora, nessa quinta. Eu reuni, eu digo, vocês agora vão conhecer, não os personagens, os meus amigos que fazem a praça comigo. E vou e começo a conversar com o Matheus, explicar como o fulano começou. Que legal essa ideia. Porque antigamente, eu ensaiava às 11 horas, ia até uma. Aí a gente subia para almoçar. Era uma mesa enorme, eu ia às vezes espalhar. Era a diversão da gente. Era quando a gente falava as besteiras, sacaneava o colega. O Jefinho, que é cego... Veio aqui também, que eu acho que ele mente que ele é cego, não é possível. É impressionante. Ele anda com uma facilidade na rua. Não, é impressionante. Não é impressionante? Então a gente tirava o prato dele, você percebeu, ele ficava procurando o carro. Olha só, cara. Entendeu? A gente sacaneava. Cuidado que tem um degrau. A gente estava procurando o degrau, porque a bengala não acha. Mas isso tudo, sem maldade. Claro, são amigos, pô. A gente é amigo. Não tem essa. E a gente se divertia muito. Isso sempre existiu. De amigo se sacanear. Muito, muito, muito. Acabou. Por quê? Primeiro, agora ninguém entra no meu camarim. Só entra o meu filho. Não entra ninguém. Eu ensaio no estúdio do tamanho do estúdio. No outro estúdio, entra um por vez, ensaia, ensaia, vem e ensaia. Não tem a marcação mais da risada? Não, agora tem risada, mas é eletrônica. Ah, não é a mesma coisa do que a clássica. Não, não é a mesma coisa. Mas a gente tem que ter na hora a risada. Tem que ter, senão... Porque o Chico Anísio, que era outro cara que eu tenho uma admiração... Trabalhou com ele? Muito. Não, fomos muito mais amigos do que trabalhar. Ele foi muito guru para mim. Ele me ligava... Mas ele entrou antes? Ele era da Globo. Mas ele entrou antes do que você na televisão? Mais ou menos contemporâneo? Não, contemporâneo. Só que ele era conhecido no Rio. Ah, entendi. Que não tinha televisão, não tinha rede. E o Chico fala uma coisa, que é genial, que a gargalhada é o aplauso do humorista. É. Porque o cantor, quando acaba... Termina, aplauso. A gente é a gargalhada. É uma aprovação, né? É a risada. Então, você solta e não volta? É muito estranho. A minha risada, você vê, diminuiu. Porque eu dou risada de verdade. Só que eu estou triste. É, não é porque... Porque, pô... Você chega lá, meio dia. Acabou o almoço. Ah, que negócio de comer todo mundo junto? Não, não. Acabou, esquece. Você entra, faz aquele teste, espera... Deu negativo? Vai pra... Vou pro meu camarim. Depois eu vou ensaiar um por um, sei o que. Na hora de gravar, só tem equipe técnica. Não entra ninguém. Então vem... Então fica os câmeras... O iluminador, o boomer... O diretor, que é seu filho... O diretor e... E a pessoa que vai contrassenar com você. Que vai contrassenar. Então, por exemplo, o caso dele, do Dando Mateus, que é o primeiro que grava. Ele grava, sai do estúdio, entra o borracheiro, que é o Jorge, grava... O Cris Pereira. Sai, sai. E não pode abraçar, você não pode conversar. Esse borracheiro, que é o Jorge, que é a bola da velha. Fantástico, ele esteve aqui, a gente se matou da risada. Ele é maravilhoso. Se matou. Eu nunca conversei com ele. Sério? Nunca, sentei assim. É porque ele já entrou na época da pandemia, né? Foi. Quando ele começou. Não, desde o primeiro programa. Cara... Após pandemia. Eu nunca sentei pra conversar com ele. Isso é pós pandemia. E antes da pandemia, como que é um dia a dia de gravação? Como funciona? É maravilhoso, é maravilhoso. Porque eu já chegava. Você chega de manhã. Chega de manhã. É um dia só de gravação? É. Normalmente? Antes, né? Eu tinha muita facilidade de decorar. Então, eu, na segunda-feira do programa, a gente gravava na terça. Na terça. Na segunda, eu dava uma lidinha e tal, marcava... Todo mundo estimando o texto antes ou você... Não, eu pego... Ah, deixa eu te explicar como é que se faz a praça. É, como que faz a praça? Vamos começar pelo fim. Vamos começar pela edição? Tá, tá bom. Vamos começar pela edição. Nós gravamos tudo. Entendi. Eu vou editar no dia seguinte. Por que que tem que ser no dia seguinte? Porque eu tô com o programa na cabeça. Tu tá fresco ainda. Tem vários monitores. Então, quando eu tô sentado ali, eu já tô editando. Eu já sei o que eu quero. Por isso que, às vezes, a pessoa erra e eu deixo continuar. Porque eu sei que eu vou tirar. Entendi. O microfone que aparece, a gente vai estirando. Você tava lá, você fala, pô, essa parte eu vou tirar. Então, eu acabei de editar o programa. Duas e meia, três horas. Vou pra sala da produção. Recebo os textos de todos os redatores. Na semana seguinte. De 15 dias. De 15 dias? De 15 dias. Recebo o texto e vou pra casa. Aí eu faço a redação final. O que que seria a redação final? Eu enxugo o texto. Coloco uma piada. Tiro uma piada. A ideia é boa, mas o texto tá ruim. Eu escrevo aquela ideia. Entendi. Entendeu? Aí, no dia seguinte, que agora é na sexta, o carro vai pegar os textos e leva pra produção. E me traz o texto que eu vou gravar na quarta-feira. O texto já, com as correções, prontinho. É o texto final. O texto final. O texto final. Aí, eu decoro. Na segunda-feira, eu dou uma lida. Marco tudo direitinho. E na terça, que agora é quarta, eu chegava às 10 horas da manhã. E ao meio-dia, acredito ou não, tava super decorado. Sabia o programa inteiro. Já tava tudo na cabeça. Tudo na cabeça. Às duas horas. Desculpa, ele não é gravado da maneira que ele vai pro ar. É tudo separado. A gente grava quadro por quadro. Então, por exemplo, o que eu tô fazendo agora? Porque eu tô triste. Eu tô triste. Eu tô sentindo falta do público. Claro. Falta aquele calor. Eu quero abraçar os meus colegas. Agora que eu vou poder botar a mão. Porque eu seguro. A gente ri. A gente troca energia. Não é fato? A gente troca energia. E acabou isso. E por que que eu tô falando isso? Ah, pelo... É, que eu falei se grava separado, como que era antes. Não, e pra eu ficar mais solto, eu gravo primeiro os que eu não preciso decorar. Que é o Matheus. Que você quer se surpreender com a piada. Você não quer saber... Não, e quero começar a rir. Ah, entendi. Pra dar aquela... Então, o Matheus fica 20 minutos, porque ele me levanta. Aí entra o Cris. É tipo aquecimento. É aquecimento. Depois entra mais um que também dá o texto. Que é pra depois eu começar. Ao mais marcado, né? É, mas depois quem faz a grade sou eu. Tá. Você decide... Eu com o Rafael. E como você escolhe a formatação do programa? Acho que é feeling. Mas a ideia é começar forte? É crescendo? Eu faço... Contra o cara que me ensinou a dirigir, o Carlos Manga. Uma coisa que ele me ensinou que eu não fiz. E... Eles estavam fazendo um programa... Quando surgiu o Zorra Total, era as quintas-feiras. A primeira era o sábado. É. Era quinta-feira. Ah, era quinta antes? Era quinta. E a praça era no sábado. Sei. A praça já no SBT? Já no SBT. Era sábado. Era sábado. Que é o melhor dia, né? 10 horas da noite, pô. Não é? Um dia... Pô... Maravilha. Só tem que não vende, né? É ruim. Falam isso, que é ruim pra vender, né? Não dá pra vender. Bom... E... É... A ideia do Carlos Manga, que ele te falou como que era a formatação. E o Manga, ele me chamava de Carlota. A gente era... Carlota? É, Carlota. Nós éramos dois irmãos. Ele é meu irmão mais velho. Ele me ensinava tudo, tudo, tudo. Ele falou, Carlota, olha, eu não tenho culpa, porque é ali que dirigiu o Zorra. Tá. Mas a gente vai passar pro sábado pra derrubar a praça. Putz. Faz uma coisa. Nós vamos ficar só uma meia hora em cima de vocês. Ah, tá. Eles começavam antes. Começavam antes. E ficava meia hora e vocês continuavam depois, tá? Faz uma coisa. Deixa os melhores quadros pro final. Ah, pra não atrapalhar a audiência dele. Olha que esperto. Muito amigo. É, muito amigo. E eu faço exatamente o contrário. Claro, né? Eu boto o meu time de... Já começa... Eu quero ganhar. Eu não quero ficar em segundo. Claro. Mesmo que eu perca, não tá mal, mas eu quero tentar. Eu quero tentar ganhar. E ganhei muito da vida. É? Muitas vezes. De dois, três anos atrás. Cansei de ficar em primeiro lugar. Com essa estratégia. Começa forte. Começa forte. Primeiro bloco tem meia hora. Sem comercial pra... Direto. Tá. Primeira hora. Segundo bloco tem 20. Outro tem 15. O último tem que ter no mínimo 5. No máximo 8. Tá. São 76 minutos que eu faço. E eu monto depois da gravação. Porque uma coisa é você tá rindo com a claque. É. Outra coisa é você ter um técnico do teu lado. Você aqui assistindo como se fosse cara de casa. É crítico. É crítico. Então é ali que eu vou dizer se o quadro é bom ou ruim. Mas pode cair também uma gravação? Se na hora você achou boa e depois... Cansei de fazer isso. Mas vocês... Então vocês gravam bem mais do que precisa. Ah, nós gravamos 90 minutos. Ah, tá. Então sempre tem coisa pra você... Não. Ah, tá. Nunca vai o programa inteiro. Entendi. Um ou dois quadros sempre deixam de ir. Sempre cai. Não, você tem que ter um... Um respiro, né? Tem que ter um respirozinho. Tem que ter uma gordurinha se precisar. Mas eu já sei quais são os quadros que dão, o horário. E os mais pesados, por exemplo, eu antigamente botava no final. Agora não. Já? Agora o que é que eu faço? Eu abro com o Matheus. Tá. Porque o Ratingo entrega bem. Ele já... Entrega bem. Entrega bem, pra quem não sabe, já vem com um Ibope bom. Já vem com um Ibope bom. Então agora o entregar bem é 5. É. Antes da pandemia era 10, 11. Caiu assim por causa da pandemia? Caiu. Nossa. Caiu. Então chegava com 10. Hoje em dia a gente dá 6, a gente dá pulo. Ah, o Fantástico ontem tava dando 10 e 11. Nossa, isso pro Fantástico é muito pouco. É, pô. Isso pra Globo é uma desgraça. Então você recebia do Ratinho com 10. Eu recebia com 10 e eu tinha que ter alguma coisa. Então o que é que eu botava? Pro cara não mudar de canal. Paulinho Gogó. Arrebenta. Nossa. Arrebentava. Aquelas gargalhadas. A maior risada que eu acho que... Uma gravada da com ele. Tem umas coisas... Aliás, estamos pra trazer ele aqui também. O Paulinho Gogó tá bebendo dinheiro. Ele é sensacional. Ele é demais, cara. Amo ele. Amo. Tá fazendo filme pra caramba agora também. É, é por isso que ele foi embora. É? Ah, depois me conta. Bom, aí, no segundo bloco, eu tenho que botar quem? O Matheus. É, pra manter... E é sempre encerrando. Nunca boto sempre no mesmo momento. Ou ele entra no começo ou entra no meio. Tá. Que é pro público. Ah, ele só vai entrar só no final. É, eu vou fazer outra coisa. Não, ele já... E eu tenho que ter um fortão no terceiro bloco, que é o João Plenário, é o Bêbado. Entendi. Entendeu? É a turma... Eu tenho que te perguntar isso. Por que que o Saulo fala da sua irmã daquela maneira... Claro que eu sou filho único. Ele veio aqui. É o quadro que eu mais gosto. Eu adoro quando eu escrevo. A sua irmã, aquela vagabunda. Aquela vagabunda, vagarça. Mas nem tem irmã, cara. É tão gozado, né? É. É o quadro que eu mais gosto. Eu amo fazer aquele quadro. Putz, o Saulo veio aqui. Cara, que história, né? Você tem um quadro que eu torço para... Você se sente meio técnico de seleção brasileira, sabe? Que você tem as peças, você coloca para jogar... Por exemplo, o caso, por exemplo, do Paulinho Gorgó, do Manfini. Como você conheceu ele? O orgulho que eu sinto... Porque ele foi para lá fazendo cachê. Como assim? Ah, para... Pra praça. Cachê não é contratado. Dá 500 reais. Tá. Vai lá, faz a diária... E vai embora. Tá. Aí ele tentou um quadro e não deu certo. Aí tentou o segundo quadro, não deu certo. Um dia ele chegou para mim e falou, Beto, dá para eu fazer o personagem que eu faço na Rádio Tupi do Rio? É um malandro, sei o quê. Eu falei, pode. E eu tenho até um material. Ah, então traz o texto pronto. Cara, de repente ele passou o seu maior salário de artista, era do Moacir e depois o dele. Caramba. Aí ele chegava e dizia... Olha, Carbeto, olha, comprei um apartamento. Olha, comprei um apartamento. Olha, comprei um caminhão. Me beijava, abraçava. Olha, isso eu devo a você. Aí você vê o cara e fazia um show no Japão. O quê? Foi no Japão fazer show. Caramba. Foi aos Estados Unidos. Então, isso para mim... Isso não tem preço, né? O cara construiu... É a mesma coisa, como eu disse uma vez para ele. O cara está comprando isso com piada, com humor. Não é fantástico? No dia que ele foi embora, eu falei isso para ele. Eu estava no sítio, ele estava já na pandemia, eu fugi para o sítio. Ele ligou para mim. Primeiro ele ligou para a minha mulher. Só que estava em viva voz. Ele disse... Olha, Renata, não sei como falar com a Azubeta. Tive uma proposta muito boa, coisa que vai resolver a minha vida. Mas eu não quero perder a amizade dele. Ele disse que eu devo tudo a ele. Eu consegui comprar isso, comprar aquilo. Faço 30 shows por mês. E ela disse... Não, fala com ele. Ele vai entender. O que eu falei para ele? Não, pode ligar para mim. Aí, daqui a pouco, ele ligou. Ele começou a falar e começou a chorar. E eu também. E ele disse... Caralberto, eu vou ganhar o que eu nunca sonhei na vida. Eu vou fazer seis filmes. Vou fazer a produção. Eu vou poder mandar meus filhos estar nos Estados Unidos. Como é que você fica? Eu fico como se fosse um filho que saísse de um colégio daqui e fosse para Harvard. Ser professor da Harvard. É o que eu estou sentindo em você. Você fica triste porque vai ficar afastado, mas feliz. Estou feliz porque dei a chance dele crescer. O Matheus é a mesma coisa. Os outros não querem ficar contando um por um. Mas o Matheus também. Ele ganhou o prêmio da Globo. E não deu a chance para ele. É, não utilizaram ele. Puta, está lento. Caramba. E uma coisa que me deixa triste, mas ao mesmo tempo envaidecido. É tudo que é bom, assim de forte, ou a Record ou a Globo joga numa quinta-feira. Claro, né? Ninguém ia fazer isso. Então você veja, eliminação da Fazenda, quinta-feira. Foi para a quinta. Não é às 15 para as 11 que eles entram. Eles entram 11h10, 11h15. É o único dia da semana que eles entram. Exatamente para bater de cara. Ih, eu perdi, é claro. Caramba. A Globo, antigamente, o Roberto Carlos Fim de Ano, era na quinta-feira. Não sei o quê. Era na quinta-feira. Então isso cansa, porque eu estou cansado de... É, porque... Dá um alívio, né? Dá um alívio, mas é gostoso. É uma frase. É a guerra da audiência. Outra frase que o Manuel de Nóbrega disse. Meu filho, ninguém pisa em cachorro morto. Exatamente. Mas tem uma cobrança do SBT por números? Não. Nunca. Nunca. A Vilela, eu já cheguei a dar 40 de audiência. 40? É. No começo dava. 40, o que é? Não, hoje não existe. Hoje a novela das nove e meia dá 22, 23. 40 não existe mais, né? Não, não. 25 não existe. 40 é... Não, 25 não existe. O Jornal Nacional não tem, não tem 25, não tem. Caiu muito. Você deu 40 no SBT ou não? No SBT. Caramba. No SBT. Quando 40, as novelas davam 50 e 60. Sim, mas... Medidas as proporções. Mas eu estava em primeiro lugar. Fiquei quase 10 anos em primeiro lugar. A Globo botou tudo em cima da gente. Para tentar ir mesmo. Quando passou, passei quinta-feira. Era o Tassi Zumeira com a Glória fazendo um par romântico. Foi o Dersi Gonçalves. Foi o Globo de Ouro. Era tudo em cima da praça. E eu... Só na... Aí eu perco todos esses artistas e para fazer de novo. É, então, isso que eu queria entender. Eu fui para vocês, eu fui para o stand-up. Stand-up. Você sempre tem que estar de olho no que está acontecendo. O Marcelo, que eu dirijo o programa, meu filho, começou a procurar gente. Aí começou a vir. Vem um, vem outro, vem outro. Porque não tem jeito. As pessoas fazem sucesso, crescem. E é assim, mas como é o Dersi Gonçalves? A gente não quer se meter. Mas, pô, stand-up na praça? Isso não. Quem é engraçado em pé é engraçado sentado. É. Não tem? Graça é coisa engraçada. É. Ou tem graça ou não tem. Eu gosto muito de, assim, de deduções, de frases. Essa é do Chico também. Uma vez comentaram com ele sobre a roupa dele. Do Chico Onísio? É. Ele fazia o Fantástico. Acho que... Tinha um... Tinha uma pílula dele, né? Que ele fazia. E um dia o camarada disse, Chico, aquela roupa não está bem em você. Falou assim, no dia que alguém reparar na minha roupa, é porque o que eu estou falando não tem graça nenhuma. Não tem graça nenhuma. Exatamente. Exatamente. Por isso que eu vivi... Por isso que eu tive sorte. Eu vivi no meio dessa gente. Então, é isso que eu estou falando. O que passou no banco... Então, eu peguei a onda de todo mundo, cara. E não tem como você se proteger de não perder o grande talento porque ele está lá num palco que está todo mundo vendo. É natural que ele faça sucesso e um dia saia. Não tem como, né? Aí, o seu trabalho é ficar garimpando essas pessoas. Você imagina, 12 anos atrás, eu fui a Portugal e entrei... Portugal passa a praça também? Não. Não, mas eles compram pirata. Como? Em tipo... É fita. Ah, é? É. E nos Estados Unidos também. Bom, entro com um casal que estava com a gente. Quando o garçom me viu... Tu és o Carlos Alberto do Paulinho Gogó. Falei o quê? O Carlos Alberto do Paulinho Gogó. Do Paulinho Gogó. Liguei para o Manfrini. Manfrini, de Lisboa. O garçom ficou louco porque eles ficaram uns 10 minutos conversando no telefone. Quando eles vêm aqui, pergunte isso para eles. Tá. É o Carlos Alberto do Paulinho Gogó. Carlos Alberto. E olha a alegria que eu sinto quando eu vejo essas coisas, rapaz. Porque eu amo o que eu faço. Ainda você sente o prazer de ser? Amo, sinto. Eu amo. Eu vou trabalhar com prazer. Essa tristeza... Ela é temporária. Ela é uma coisa interessante. Quando eu entro no estúdio, dá um lapizinho. Dá. É aquele negócio... Olha, vou ter que ganhar esse jogo. É. Deixa eu entender aí a história da praça. Ela começa com o Praça da Alegria. Praça da Alegria em 55. Isso. Aí ela... Aí vai para a Record. Ela começa onde? Começa na TV Paulista. TV Paulista. Porque hoje é TV Globo. Ah, tá. Vai para a Record. Vai em 1960. Ela vai para a Record. Fica há uns 10, 11 anos na Record. Sucesso. Sucesso. Absurdo. Sucesso. Muito mesmo. Mas o grande sucesso foi no Rio de Janeiro. É. Que a gente fazia na TV Rio. Foi realmente uma coisa incalculável. E você... Mas isso em 56, 57. Você entra na praça quando? Em 50... Quando entrou, desde o primeiro programa. Desde o primeiro. Ah, o seu pai, ele fez um pouco tempo, então. Não, ele fez 14 anos atrás. 14 anos. Depois ele morreu. Um ano depois da morte dele, eu fui morar no Rio. Por causa daquele negócio que eu falei, que os amigos sumiram. Não, vou ficar com a minha família que morava no Rio. Embora eu tivesse bronca. Mas quase todos já tinham morrido. Só estavam os primos. Só estavam... Agora dá pra ir. Dá pra ir. Não, eu fui... E quando fez um ano da morte do meu pai, eu fui falar com o Boni. Disse, Boni, não dá pra você botar e fazer uma missa aí? Botar no Jornal Nacional? Só pra dizer que é o Oni? Disse, não. O Nóbal era muito alegre. O teu pai era muito alegre. Vai na casa... Era uma quarta-feira. Vai na casa do Chico. Que hoje é dia que eles fazem reunião de produção lá. E vê se o Chico... Ele fazia o Chico City. Sucesso. Vê se o Chico te dá um bloco pra fazer a praça. Dentro do Chico City? Dentro do Chico City. É o meu telefone. Ah, tá. Deixa ele tocar. A minha mulher quer não saber se tá acontecendo. Eu só tô bem. Quer atender? Não, não, não. Não, mas ele pode atender e falar que tá aqui. Atende, por favor. Pode, é tranquilo. Aqui na live já aconteceu. O Marcelo Tasso também. A mulher dele ligou, ele atendeu ao vivo. Falei, tô aqui ainda. Porque não tava bem, ela tava assustada. Mas depois vocês editam, né? Não, é ao vivo. Ah, é ao vivo. Mas aqui é uma conversa... Relaxa aqui. Nossa senhora. Acontece de tudo aqui. Bom, aí... Aí, 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 aí... Olha a cabeça falha. Ah! Não, a gente tá falando da sua entrada. Não, não. Aí você vai lá pro Rio. Ah, eu vou ao Rio e vou na casa do Chico. Tá. Que eles estavam fazendo o Chico City. Fazendo o Chico City. O Chico... A gente era... Só tinha amigo lá. O Manga, o Chico. O Manga dirigiu o programa dele. Fazer um bloco. O Chico falou, não, aqui é um bloco. Fazer um programa inteiro. O quê? Fazer um programa inteiro. Vai ser a praça. Era a semana do Carnaval. Ele falou, vai pra São Paulo... Tudo certo aí? Vai pra São Paulo... E na quarta-feira, que seria quarta-feira de cinza, você me traz o programa pronto. O... O Chico falou. Você escreveu inteiro? É. Não, mas eu tinha... Eu tinha... Malas da praça. Ah, tá. E material... Eu passei o Carnaval... Carimpando... Carimpando coisa. Porque meu pai nunca me deixou escrever a praça. Ninguém escrevia. Era só ele? Só ele. Um dia só... Você pediu? Você pedia? Ele não deixava eu pedir? Nem pedi, você não teria coragem. Ninguém botava a mão no programa dele. Era a joia dele. Era a joia dele. Bom, levei o programa. O programa foi pro ar. Com que personagens? Não. Pegamos todos os personagens da praça. Sei. O Chico Anísio ia ficar citado no banco. Tá. Então eu fui ao Rio, acertamos tudo, e eu falei, Chico, eu fazia com o meu pai, ele falou, onde é que você entra nisso? Ele disse, olha, eu fazia com o meu pai um quadro que é o seguinte, eu falando mal do meu pai e ele falando mal do filho dele. A graça estava sabendo que nós dois éramos pai e filho. Ah, então eu vou fazer isso. Você entra falando mal do Chico e entra falando mal do Casalberto. Tá. Tá bom. Pegou o avião, não tinha celular. É, telefone fixo. Telefone, telefone. Quando eu estou no avião, eu falei, peraí, se o público não assistia o Carlos Alberto falando mal do pai dele? Não tem essa referência. Vão achar que eu estou agredindo o Chico, não vão entender a brincadeira. É verdade, vai parecer só a ofensa. Aí o avião pousou, quando chegou em Congonha, a primeira coisa eu liguei para ele, Chico, pelo amor de Deus, não vamos fazer isso. Porque ele disse, ah, você tem razão, você quer fazer o quê? Ele disse, olha, o sonho do meu pai era ter um neto trabalhando na praça. Eu tenho um filho, ele tinha acho que uns 14, 15 anos, ou menos, um pouco menos. Vamos fazer uma coisa, você fica sentado, você faz a praça, quando estiver acabando, eu entro e digo assim, o senhor me dá o jornal que esse banco é meu. E você sai. Entra o meu filho, senta e vai dizer, o meu pai, o frisa, e entra a mesma praça, o mesmo banco. Foi uma choradeira. E o doutor Roberto Marinho assistiu o programa. Na semana seguinte, eu cheguei para fazer os Trapalhões, tinha ordem para falar... Ah, você escrevia os Trapalhões nessa época? É, escrevi e era com o diretor dos Trapalhões. Tinha um recado para falar... Ah, é tanta coisa, Aline. Meu Deus do céu, olha. Cada frase... Tava duas horas falando. É, e cada frase agora eu quero saber a história dos Trapalhões, mas tudo bem, vamos lá. Nós fomos... Eu fui falar com ele, disse, olha, o doutor Roberto quer esse programa. Falei, como quer? Não, ele quer estrear esse mês. Vá para São Paulo e reúne o que você estiver lá e começa a gravar já o mês que vem. Caramba! Assim? De cara. Então eu fiz uma mescla do pessoal do Rio com o pessoal de São Paulo e isso me criou um problema enorme. Por quê? De gasto ou não? Não, de sensibilidade. Por quê? Porque eu só podia fazer 45 minutos de programa. Ah, você tinha que escolher. Um ou outro. Então, por exemplo, vários... O Chocolate, que era muito meu amigo e deixou de falar comigo. Outros lá no Rio também passavam por mim e não comentavam e se sentiram injustiçados. Mas você tinha que escolher. Você não pode botar um submarino dentro de uma piscina. É, não cabe todo mundo. E você teve que largar os Trapalhões ou você tocou tudo? Não, fiquei com os dois. Agora, a minha tristeza, que quando eu fui entregar o programa, que seria, vamos dizer, o primeiro... Sim. O primeiro mesmo? O de estreia. O de estreia. Eu me coloquei. Eu entreguei o texto para a produção, que era o Mário Lúcio Vargas, que era o diretor. Com você sentado na prática. Eu sentado no banco. Aí o Boni disse, não, você não. Nem você, nem o Chico. Tem que ser alguém totalmente diferente do teu pai. Falei, Boni, por que não eu? Porque se você der certo, o sucesso vai ser do teu pai. Se der errado, teu pai era bom, você é ruim. Acaba a tua carreira. Porque eu tinha menos de 50 anos. Eu tinha 42 anos. Não tinha idade mesmo. E aí, puseram o Miele. O Miele começou, então? E aí, o Miele começou a fazer na praça. Nossa. No Rio, da Globo. Sei. Só que a Globo não engolia a praça, né? Por quê? Porque era um programa popular. Ah, eles queriam uma coisa mais elitista? É. Mas deu certo logo no começo, de bop e tudo mais. Deu certo, mas assim que puderam, eles tiraram. Mas era um preconceito. Durou um ano e pouco. Era um preconceito. Preconceito. De um núcleo do interno. Preconceito de colegas de novembro. Não vou fazer aquilo. Caramba, naquela época já tinha isso? De ser uma coisa menor. Tinha uma novela chamada Espelho. Acho que é Espelho. Não Espelho, não sei lá o quê. Espelho, Espelho Meu. Dá uma olhada no Google. É, é um negócio de Espelho. Sei. Que o Lima Duarte fazia o papel de um palhaço fracassado. E a Regina Casé era a filha que estava em ascensão. Sei. O último capítulo da novela, eu tinha que entrar. E houve uma pressão. Ah, não vai entrar. O Lima não. O Lima entrou. Ela não queria entrar. Nossa. Para fazer o... Até hoje eu não sei, porque eu era micíssimo do pai dela. Ah, então. Que estranho. Algumas vezes ela fez um comentário quando eu já estava fazendo a praça aqui em São Paulo e eu ganhava do programa dela. E ela falou o quê? E ela disse, pô, perder é bom. Agora perder é chato, é perder para a praça. Caramba, eu não entendo isso. Eu não entendo esse tipo de preconceito. Eu nunca falei nada, porque eu quero que ela seja feliz. Nada contra ela. Pelo contrário, uma tremenda de uma atriz. Eu era muito amigo do pai dela. Mas tinha preconceito. É o mesmo preconceito de hoje. Até hoje tem. Eu não sei falar de criado mudo. É. É o mesmo preconceito. Mas a Globo, então, para com a praça, mesmo ela sendo um sucesso. Porque estavam esperando alguma coisa. Até que surgiu um programa americano que eles quiseram colocar no lugar da praça, que era um extraterrestre. Não, foi um fracasso. Ah, nem lembro. Não, não, foi horrível. Era o Golias, que era um extraterrestre, que chegava aqui na Terra e não sabia nada. Entendi. Não sabia o que era homem, o que era mulher. Ele tinha truques. Por exemplo, ele ia beber água, ele botava o dedo aqui, o copo esvaziava. Ah, tá. Só que aquilo durou dois e meia, deixou de ter graça. Não era preparado para o morro daqui. Então acabou a praça e acabou aquele programa. E aí vocês foram para onde? Ou não teve mais praça? Não, eu continuei fazendo os trapalhões. Como que era? Você foi para os trapalhões como? Eu fui para... Da onde você veio? Eu fui para a Globo por causa do Renato. Renato Aragão. É, eu era diretor artístico da Tupi e era redator do programa dos trapalhões. Diretor artístico era... Da TV Tupi. Um diretor artístico faz o quê? Ele controla... A programação. A programação, tá. A programação humorística. É linha de show. Entendi. Linha de show. Eu era diretor da linha de show. A Tupi tinha três programas de humor nessa época. E eu era... E um dia o Renato tá ensaiando, entra um técnico e arranca uma lente. Aquelas câmeras antigas, tinha aquelas lentes. Não é como é hoje, eram três lentes. Eram três lentes. Aquilo virava, fazia até barulho. E tiraram uma lente e o Renato perguntou, ah, por que tu tá tirando? Será que o Zara tá gravando lá embaixo? Era o estúdio de novela? Ele precisa dessa lente. O Renato falou, Cali, tô indo embora. E eu tô pensando que ir embora, eu tô chateado, não gravo mais. Não quis ligar pra ele porque eu achava que... Tá chateado, amanhã tá tudo bem. Quarta-feira vamos gravar, acabou. A briga acaba quando acaba o jogo. Pelo menos essa é a nossa mentalidade. As nossas brigas terminam quando acaba o programa. Claro, claro. Um dia me toca, uns quatro segundos, eu toco o telefone. Carlinhos, você tá na Globo. Falei o quê, Renato? Você está na Globo, acabei de assinar com a condição de você vir comigo. Ele não te avisou, já foi pra lá negociar. E os outros? Os outros só em janeiro. Os outros quem eram? Mussum, Zacarini e Dadé. Vem agora assinar o contrato com o Boni. Falei, Renato. Aí, cara... Como eu era diretor, eu sabia, eu tinha na minha gaveta o salário de todo mundo. E o maior salário era o da Eva Vilma, que ganhava 25 mil reais. Eu tirava 11, 12, se tanto. Que também eles me pagavam só pro programa. Entendi. Olha o que foi a TV Tupi. Gente sórdida. Eles me fizeram uma chantagem. Você vai dirigir a linha de show e nós vamos deixar você continuar escrevendo os três programas. Tá. Pra ganhar o cachê. E minha mãe tava morrendo. Tava com câncer. Eu precisava daquele dinheiro. E é um tratamento caro. Então eu abri mão do salário de diretor só pra poder continuar escrevendo os três programas. senão ele ia te cortar de tudo. E o sem vergonha, que era o big bombom de lá, pegava a grana do cachê e gastava com as farrinhas dele. E aí? E às vezes faltava dinheiro pro cachê. A gente ganhava por semana. Acabava o programa sem receber. Sem ela ter na boca do... O que eu fazia? Eu dava 10% por caixa. Ele ia me pagar, antes de começar o programa, ele ia no barzinho da esquina da Tupi e pagava meu cachê. Eu dava 10% pra ele. Só pra não ter o perigo do cara tirar o... E de não ter o meu dinheiro. Nossa! Bom, fui ao Rio, eu contei com o Boni. Falei, Boni, como é que eu vou fazer isso? Não pode... Eu sou diretor de lá, vai ficar mal. Não. Você fica comigo, você assina o contrato a partir de primeiro dia, a partir de hoje, dia 2 de setembro. A partir de janeiro, a gente vai dizer que vocês vieram pra cá. Ninguém vai dizer... Ninguém vai saber que o Renato tá na Globo. Vamos fazendo. Claro, deixou de fazer os trapalhões e ia pra Globo. Tá bom. Aí ele pergunta, quanto é que você ganha? Eu ganho 25 mil. É, mentira. Tem que goda, é uma filma. É que eu falei com tanta certeza que ganhei 25 mil. Nem gaguejou, nem nada. Não, não. Isso é pouco. Aí me deram 60. Nossa! Assim? É. Era muito dinheiro na época? Era muito dinheiro. Era muito, mas era... Você ganhava 11. Muito dinheiro. De hoje foi pra 60. Muito dinheiro. Muito, muito, muito. Eu liguei pra minha mãe. Minha mãe tava viva ainda. Falei, mãe, acabaram nossos problemas. Eu vou, ah, 60 mil por mês. Porque eu tinha vendido o carro do meu pai. Tinha vendido um apartamento. O carro do tratamento. Pra segurar a barra. Porque o Silvio pagou tudo pro meu pai. Mas tudo, tudo, tudo. E nunca cobrou. Ele nunca quis um recibo. Ah, é? Nunca. Ele pagou as três operações. Enfermeiro, hospital, remédio. Tudo, tudo, tudo. Incrível. Incrível. Por isso que eu tenho essa gratidão por ele. Meu pai não gaste... Eu não gastei um centavo com o meu pai. Mas eu não queria que com a minha mãe fosse a mesma coisa. Porque aí é abuso. Então... Chegou pra sua mãe e falou nossos problemas acabam. Isso tá no livro. Ah, é. Tá no seu livro. Tá no livro. Eu vim pra São Paulo, assinei o contrato. Passei a noite, a madrugada inteira. Eu, o Boni e o... E o... E o... Renato? Não. Oh, meu Deus. Me esqueci o nome dele. Eu... Que era subsecretário dele. Bom, não importa. Tá. Eu me lembro. Eu me lembro daqui a pouco. E vim pra São Paulo. De madrugada. Saí, peguei o primeiro avião do Rio. Nem dormi no Rio. E vim pra São Paulo. Porque eu queria ver minha mulher. Falar pra minha mãe. Olha. Que ela tava morando comigo. Minha mãe morava comigo. Bom, aí eu chego na televisão. Dois dias depois, esse canalha, que era o... O... Me chamou. E disse, me diga uma coisa. Ele é tão safado que eu tinha um camaro. Ele falou, Me vende o camaro pra um preço especial que eu te dou uma chance pra você aparecer mais aqui. Safado. Crápula. Crápula. Eu tô na sala dele. E ele tá me... Quando vocês foram pra... Agora que o Renato foi pra Globo. Não, que eu não sei de nada. Mas você também foi. Não. Você acha que eu vou sair sem falar com você? Imagine. Entra a secretária. A minha secretária, que era uma cavalgadura dessas burras e cai de pato. Nunca mais fica em pé. Ó, seu cara, tava procurando o senhor. Ela soltou alguma coisa. Porra, me esqueci o nome dele. Tô com o nome aqui da puta língua. Esse camarada... Que tava junto. Que tava junto. Sim. Mandou dizer pro seguinte, que a passagem já tá no seu cursal aí. Quem tem uma reunião semana que vem. Na frente desse cara. É. Ah. Aí ele olhou pra mim. eu tive vontade de dar um tapa na cara dele. Tive. Eu falei pra ele fuck yourself em português. Me levantei e saí. E ele? Ah, ele... Eu matava ele de pancada. Caramba. Eu fazia o jiu-jitsu naquela época no Grês. Eu matava ele. É mesmo? Você fazia o jiu-jitsu no Grês? Com gastão. Pô. Bons tempos. E o cara é um sem-vergonha. Tem um sem-vergonha que quando eu fui pro SBT, ele ligou pra minha casa pra ver se arrumava emprego pra ir de diretor na emissora. Você tá brincando. Olha como o mundo dá volta, né? E você falou o quê? O que você falou? Não me lembro, mas eu não fui agressivo, não. Caramba. Não, eu não tenho... Porque eu já fui já como diretor de lá, né? Caramba. Aí você chega lá na Globo e a ideia era começar em... E começou em janeiro. Começou em fevereiro, na realidade. Já era o Projeto dos Trapalhões? Era. Com o Vanuti dirigindo, Augusto César Vanuti. E o Dedé falou que a primeira versão não deu certo e depois mudou quando mudou o diretor. Não foi isso? Foi, com o Vanuti. Porque era outro... Aí a gente contou? Contou. Ele queria o Renato de Smoking. É, não tinha nada a ver. Com trocagem, com isso, com aquilo. Com cinema. E ele falou, não é nada disso. E eu tive uma briga feia com o Vanuti. Porque eu não conhecia o Vanuti. Sim. E eu sabia que ele era o xodó da televisão lá. Era o manda-chuva, a padeleinha do xodó era ele. Tá. E eu tenho por hábito não gritar com ninguém. E o programa tava indo mal. E ele... Meu sangue não... Não bateu. Não tava, não tava. E até que um dia ele falou um negócio lá que eu não gostei. Ele deu um tapa na mesa e ficou... Eu dei outro. Falei, vamos pra rua. Sangue quente, né? Vai ficar isso. Tornou-se o meu melhor amigo. E por causa dele a minha vida mudou. Por quê? Porque ficamos... Ah, quando eu saí de lá que eu queria brigar, eu chamei ele pra briga. Isso... Mas você não grita comigo que eu te arrebento. Aqui dentro. O que é que eu fiz? Fui pra casa do Chico Anísio. Falei, Chico, tô fodido. Vou ser mandado embora. Briguei com o diretor, que é o diretor. Era. A grande estrela. A grande estrela. Hoje não tem um diretor como ele, que manda como ele manda. Não tem. Não tem. Ele vai me mandar embora. E o Chico falou, você brigou com o melhor bom caráter da televisão brasileira. Ele não vai te fazer nada. Aí passaram-se os dias. Eu me conto com ele ali na... Lá na produção. Era uma casa, na Lopes Quinta. Uma casa 50. Porque toda a produção era feita lá. Ele tá chegando e eu tô chegando. Falei, ih, é agora. Ah, que ele saiu. Ele saiu do... Da direção? Porque eu falei, você tá prejudicando o programa. Não é o texto que tá uma merda. Ah. Você que não sabe dirigir os trapalhões. Você falou isso pra ele. Porque vocês torceram a gente, porque nós távamos ganhando do Fantástico. E aí que traz aqui pra fazer outro... Aí que ele deu o tabo na mesa. Ah, tá. Porque eu consegui derrubar o Fantástico porque os trapalhões entravam em cima do Fantástico. E a cereja do Fantástico eram os gols da rodada, que tinha aquele cavalinho. A zebra, né? É. A zebra da rodada. Aquela zebra. É, eu lembro. Eu era diretor da Tupi. O que que eu bolei? Eu peguei os jogos e botei antes dos trapalhões. Os trapalhões entravam às oito horas. Eu botava o futebol de dez pras oito. Pra matar o... Pra matar. Nossa. Bom. Aí, quando eu me encontrei com ele, eu falei, agora vai dar merda. Vai, vamos mandar embora. Eu quero falar com você. Aí ele falou, pô, que merda você tá pensando em fazer, cara? Falei, como que merda? Porque eu tô vindo de São Paulo agora. Eu estava no táxi, quando passei em frente à Record, que é ele lá. Apareceu o rosto do seu pai no parabrisa do táxi, dizendo, não deixa meu filho fazer o que ele está fazendo. O que? É. Ele falou, o que você tá fazendo? Eu falei, vai, não, tio, eu vou embora. Eu vou voltar pra São Paulo. Eu vou pra Alcântara Machado. Eu tava na UMAP. E vou tocar a minha vida. Mas você não vai gritar comigo. Bom. Tornou-se o meu melhor amigo. Cara, que história. Você não vai sair, pô, olha, uma, sei o quê. Aí minha mãe morreu. E eu fiquei sem pai, sem mãe, seis meses. E ele tinha um centro lá em Caxias. Centro Espírita. Ele ia me buscar no hotel. Me levava até o centro. Ficava até três, quatro horas da manhã na porta do hotel conversando comigo. Falando sobre a vida assim, assim. Pô, o cara foi de uma generosidade que você não pode imaginar. Tornamos grandes amigos. Escuta, tá estudando tempo? Não tem problema? Não tem tempo aqui. É por você aqui. Passa o Cisão. Por isso que eu perguntei se queria comer alguma coisa. Não, não, não quero não. O motorista dele já tá lá na porta já. Hã? O motorista dele. Fala pra ele entrar aqui. Ele não quis entrar. Ah. Mas depois sobe lá. Fala pra ele entrar aqui que tem lugar pra ficar. Se ela tiver, traz ela aqui também. Tá bom. Pede o que eu tô pedindo. E a novela lá que vocês falaram é Espelho Mágico. Espelho Mágico. Espelho Mágico. Obrigado, obrigado, Lênin. Bom. Vocês viraram amigos, então, e acertaram. Mas grandes amigos. Mas ele voltou a dirigir o... Não. Ele não pode... Ele era... Era da... Qualidade global. Caramba. A Globo nunca engoliu os Trapalhões. É mesmo? Nunca. Nós tivemos preconceito lá enorme no começo. Você não faz ideia. Mesmo depois... A gente de novela não ia fazer os Trapalhões. Pô, mas os Trapalhões eu acho que foi uma das coisas mais... Parava, né? Parava. Parava tudo, né? Domingo às oito horas. Era o programa que unia os pais e os filhos assistindo junto. Exatamente. Passam-se os anos. Eu tive, não problema, mas eu não estava satisfeito com fazer os Trapalhões e fui falar com o Boni. Boni, deixa eu sair e ir para o Jô. Porque eu sou muito amigo do Jô. O Max Nunes, que era o padrinho do Jô, artístico. Era o Papa. Ele era o Papa, né? O Max Nunes era o Papa. Eu sou amigo deles. Não, não preciso de você nos Trapalhões. Então, estava ruim. Um dia eu estou na sauna da chácara de um amigo meu, que escrevia praça, Robertinho Silveira. Estou na sauna, porque eu morava no Leblon. E, sabe, domingo, lota. Então, não dá para você ficar na praia. Então, eu ia para a chácara, que ficava em Chacarepaguá, do Robertinho. Tinha campo de futebol, tinha piscina. A gente ficava, eu fazia churrasco. Eu estou na sauna. E entra o Vanuti. Você vai comigo para São Paulo e para Bandeirantes. O quê? Seu pai me mandou uma mensagem que ele quer a praça de volta. E é você quem vai fazer. Falei, Vanuti, deixa meu pai em paz. Eu estou tão bem aqui. Me arruma para ir para o Jô. Me deixa fazer o vivo gordo, né? Não, você vai, você vai, você vai. Aí, foi em dezembro. O aniversário do Silvio era dia 12 de dezembro. Silvio Santos. Silvio Santos. E eu via passar o aniversário dele. No dia 13, eu ia assinar o contrato na Bandeirantes. Porque era um salário absurdamente alto. Era uma coisa assim. Era mais do que você estava ganhando. Não, eu estava na Globo, nessa época, com 90. Me ofereceram 240. Nossa. Aí, eu fui no aniversário do Silvio. Eu falei, Silvio, eu vou para Bandeirantes fazer a praça. Você não quer fazer no teu canal? Não, cara, meu canal é pequeno. Eu já tentei o humor, não deu certo, não sei o que. Só lhe vou fazer a praça. Você avisou para ele antes. Avisei. Não, não quero, não sei o que. Está bom. Assinei o contrato. Foi para a Bandeirantes. Foi para a Bandeirantes. Gravei o primeiro programa, gravei o segundo, gravei o terceiro. Aí, quando ele entrar... Tudo bem? Foi a melhor entrevista que eu dei até hoje na minha vida. Fica à vontade aí. E aqui, a gente está trocando ideia aqui. Está vendo, né? Foi a maior entrevista que eu dei até hoje. Se quiserem pedir comida aí, pode pedir. Que a gente está aqui, ó. Estamos... Uma simpatia. Perder o horário. Eu te falei várias vezes isso. Bom, Vilela. Aí... Tudo certo para ir lá no salário. Quando eu fui gravar o primeiro programa, eu falei, Silvio, a ideia do Vanuti... Ah, eu vim para fazer a linha de show. Eu fui ser diretor da linha de show. O Vanuti falou. Com o Vanuti. O Avancini ia fazer a parte da maturgia e o Vanuti ia ser o diretor-geral. Entendi. E o Golias estava voltando para a televisão. Eu ia fazer a volta do Golias e ia fazer a praça. Porque era um evento, né? A volta do Golias. A volta do Golias. Aí eu falei, ô Silvio, o Vanuti quer que eu dedique um programa toda semana a uma pessoa. Você foi o único amigo que meu pai teve. Isso eu digo em todas as entrevistas. O resto usou meu pai. Você foi amigo do meu pai. Eu queria que você fosse ao programa. Não, porque eu não vou, porque a feiticeira falou. A cigana falou. Aquela história de cigana. Cara, conta essa história. Isso é uma termena de uma mentira. É mentira? Conta essa história. Porque eu... A cigana falou que no dia que eu for, que eu vou morrer. Eu não quero morrer. Esse aqui, tá bom. O Golias, você tá falando? Não, o Silvio. O Silvio, desculpa. O Silvio, o Silvio. O Silvio tinha essa história de que o dia que ele fosse... Mas se gana, o dia que ele fizesse outro programa, que ele ia morrer. Mas é mentira isso? Você acha que ele criou... Olha, deve ser porque ele foi. Ele foi, né? Ele não morreu. Ele não morreu. Ele arranjou uma bota. Ele tem 34 anos. É. Então, o que eu fiz? Eu fui falar com a Relia. Você nem sonhava de nascer. Ele foi um palhaço famosíssimo. Eu ouvi falar muito dele, é. E ele era muito amigo do meu pai. Mas muito. Falei, então, vou convidar o Relia. Tá. Cara, o programa foi... Minha mulher morava no Rio. O Silvio não topou. E meu filho estava no Rio. E eu estava no hotel com o Marcelo. Acabou. O programa foi para o ar. Quando eu cheguei no hotel, uma hora da manhã, uma e meia. Porque eu fui jantar com o Vanucci. Nós assistimos na Bandeirantes. O primeiro programa. Tinha o recado da minha mulher para eu não ir para o Rio e só falar com o Silvio. Isso era um... Que dia da semana? Era um... O programa entrou e estava na sexta. Isso foi no sábado. Foi no dia seguinte que o programa foi para o ar. Entendi. Tá bom. Liguei. Fui dormir. E eu e o Marcelo. Acordei e liguei para o Silvio. Oi, Silvio. Tudo bem? Ah! Por que o senhor não me falou que ia fazer a prova? Pode. Você falou que não queria. Você viu que a televisão não dava? Não, você vem porque eu vi teu pai sentado naquele banco. Só pode ser comigo. Você sabe... Aí ele... Aí usou o lado emocional, claro. Você sabe o quanto o seu pai queria que a gente fosse amigo. Porque fica 11 anos brigado com ele, mas é uma história que eu não conto. Tá. E fizemos as partes aqui. Mas nessa conversa você ainda estava brigado ou já... Não, eu já tinha feito. Ah, tá. Por isso que eu vim passar o aniversário com ele. Entendi. Depois de 11 anos você fala com ele, eu vim passar o aniversário com ele. Mas não quero contar a história. Não, não. Relaxa. Bom, quando eu vou... Eu peguei um táxi e fui para a Vila Guilherme. Só para entender. Você já tinha assinado o contrato, estava na Band... E o programa foi para o ar. E foi para o ar. Não era assim. Foi para o ar na sexta. Eu fui falar com o Silvio. Ele disse, olha, eu vou te dar um milhão de luvas e você vai ganhar 260 para fazer um programa só. Era essa a proposta. Um programa só como, assim? Porque eu ia fazer o Golias e a Praça. Tá. Eu ia fazer dois programas por semana. Ah, e lá você ia fazer um. Ele estava te oferecendo um, tá. E ia ter essas luvas. Eu falei, aí, quando eu cheguei... Ele disse, olha, vem gravar. Aí, vem aqui que eu estou gravando o meu programa. Vilela, quando eu cheguei lá na Vila Guilherme, eu vi aquele cineminha fuleiro. Eu olhei para aquela câmera. Ah, não é como é hoje o... Pelo amor de Deus. Era pequena mesmo a estrutura? E o Silvio estava gravando e mandou eu esperar no camarim. E eu falei, sério, é o Marcelo. Sério, eu não venho para cá, cara. Não tem condição. Você é bandeirante. Pô, o que você vai fazer? Eu disse, vou voltar para a Globo. Que o Boni falou para mim, olha, você vai para a bandeirante. Três meses, eles não vão te pagar. Você volta para cá. E o Beto Carreiro, que era sócio do Boni, esse negócio aí, me garantiu o salário que eu ia ganhar. Lá. Na Bandeirante. Ah, é? É, mas não pela Globo. Uma parte ia ser com o Beto Carreiro, outra parte com a Globo. Entendi. É que estava certo. Bom, falei, Marcelo, não vou vir. E como eu achava que antes disso tudo... Mas por que eles falavam que a Band não ia te pagar? Porque tinha esse papo, Rolando? Tinha esse papo. Ah, os caras estão gastando muito, então não vou conseguir. Tinha esse papo. Mas antes tem uma outra história. Que... Não, mas deixa eu contar primeiro essa. Aí, o Silvio acabou lá de gravar, veio para o camarim dele, e eu já tinha disse para o Marcelo que eu não ia. É, não, não vou vir aqui, não tem condição. Eu falei, olha, Silvio, você me desculpe, não tenho condições, eu nunca rompi. Para quê? Ele me deu um porro. Você é burro igual teu pai. Teu pai morreu pobre, porque não... E é só pelo coração, porque você é isso, é aquilo. Aí aumentou a proposta. Cara, eu... O Marcelo... O Marcelo, quando fica nervoso ou emocionado, a boca dele diminui. Eu olhei para ele e disse, a boca, ele tinha nariz e queixo. Aí não dava. Não tinha como? Não, não, não. Ele te colocou de um jeito que não tinha como você falar, não. É, teu pai, botou meu pai no meio, botou o dinheiro, e disse, e você vai para os Estados Unidos, você fica um mês lá, que os caras vão cair de pau em cima. Ah, claro, claro. Vão cair de pau em cima. E ele falou, tipo, eu resolvo a parte de... Eu disse, não, não, Silvio, você não me conhece, eu não fujo, eu assumo as minhas coisas. Porque não é nada desonesto, todo contrato é bilateral. É, eles podem quebrar com você. Pagar como fizeram com o Valente, pagaram muito e o Valente saiu. Ah, foi assim? Foi. Bom, aí eu assinei o contrato e liguei para o Valente, que é a Minto. Quando eu fui falar com o Silvio, a gente estava no hotel que tem lá na Marginal, um hotel chiquérrimo, tem campo de golfe, a gente ficava hospedado lá. E o Valente chegou, que eu estava esperando. Eu falei, Silvio, eu vou falar com o Valente antes, que eu não vou trair um amigo. Quando o Valente chegou, eu contei, isso, 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 eu não me lembro, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Ele disse, olha, vai, o teu trem chegou, vai correndo antes que ele se arrependa, eu vou te esculhambar pelo jornal, eu vou acabar com você, mas assim que puder me leva. Que maravilha, cara, coisa de amigo mesmo, né? Ele era de uma espiritualidade, de uma bondade fora do nome. Ele sabia que tinha que aceitar e... Aí eu fui, assinei o contrato, caíram de pau em mim, no dia da minha estreia, a Bandeirantes ficou de hora em hora, dando uma entrevista minha, que eu tinha brigado, eu fiquei 11 anos sem falar com o Silvio, eu dizendo as maiores barbaridades a respeito dele, e diziam, tudo isso por 30 dinheiros. Como se fosse... Chamando de Judas. É, chamando de Judas. De Judas. De hora em hora. Meu Deus. E quem fazia isso? Um cara que era meu amigo, que ele tinha que fazer porque ele era... Foi... Obrigaram ele. Obrigaram ele a fazer, porque ele era um apresentador famoso. Caramba. E eu fui pra... Aí, na estreia... Isso, entre o contrato e estreia há quanto tempo? Em 87, hã? Entre o contrato. Não, eu assinei exatamente na venda do aniversário do meu filho, dia 8 de abril. E o programa estreia há... Dia 87. Ele estreou em maio. Dia 4 de maio, se eu não me engano. Nossa, super... Ou 7 de maio, coisa assim. Tudo corrido, sempre na sua vida, tudo... Tudo corrido, tudo corrido. E o mais interessante, que é um incentivo, que eu esqueci de te contar. Quando eu pedi o Boni pra sair dos tapalhões, é que eu não queria perder o amigo. Eu queria ser amigo, como sou até hoje, do Renato. Claro. Eu não queria chegar no camarim e dizer que não podia entrar. Aquilo me incomodava. Como assim, não podia entrar? Não, só entravam eles. Tinha, por favor, colegas, entendo, não entro no camarim. E você tinha uma amizade e, mesmo assim, não podia... Poxa. Não. Coisas que me chateavam, mas nunca abalou a nossa amizade. Só que eu não era mais aquela pessoa que ele levou há 11 anos atrás. Entendi, mudou a relação. Cresceu, estourou nos filmes, ficou milionário. E eu não era mais o amigo dele. Eu era mais um funcionário da Globo. Entendi. E eu não queria isso pra mim. E por que eu estou te falando isso? Você falou do Boni. Quando você falou pro Boni que queria sair dos Trabalhões. Exato. E eu fui falar com o Boni. Mas não era isso que eu ia falar, não. Pra Ingiú Soares? É. Mas eu não me lembro o que aconteceu. Mas foi mais ou menos isso. Nessa época que surgiu... Agora voltando. Ah, tá. O convite pra ir pra Bandeirantes. Entendi. E eu assinei. Aí um dia o Renato ligou pra mim. Carlinhos, você podia ter falado comigo? Eu disse, não, Renato, eu sei. Nós trabalhamos juntos 11 anos. Toda vez que alguém ia pedir pra você interferir, Renato era não. Ah, o Renato só ficou sabendo quando você ia falar. Pô, podia ter falado comigo? Porque eu já tinha assinado. Entendi. Ele disse, olha, Renato, você sabe, você não gosta que a gente peça a você. Então eu achei que eu tinha que sair, eu saí. Mas continuamos amigos. E... E quando... Agora eu já sei o que eu ia falar. Ah, tá. Agora eu já sei. Quando o Bandeirantes não deixou eu ir pra Globo, eu falei, eu vou sair do Estapalhões. E pro Jô, você tá falando? Quando não deixou eu ir pra... Quando não deixou eu ir pra... Pro Jô. Ah, pro Jô. Pro Jô. Falei, eu vou parar. Aí eu juntei. Meus filhos, eu morava no Rio. E o meu casamento já tava pelas tabelas nessa época. Entendi. Tava ruim. Vocês ficam aí porque eu acho que a carreira pra mim acabou. O quê? Você imaginou que aquilo lá era seu fim? Eu tinha certeza que eu não tô na tua frente. É mesmo? Já acabado. Falei, eu vou pra São Paulo. Ou eu fico um ano no escritório de advocacia de algum amigo pra eu pegar a tarimba. Ou eu volto pra Alcântara Marçada, que o Alex é meu amigo. Pra agência de publicidade. Que eu tinha ganho já um filme que eu fiz lá da Volkswagen. Enfim. Você tinha esses planos. Plano B. Eu tinha. Eu tinha o plano B. Aí é que surge o Vanucci. Não sei se a história tá meio maluca. Nossa. Não entendi. Com essa conversa de olha aí. Então, cara, na sua cabeça você falou assim, eu tô saindo do programa que é um sucesso, não me deram o Jô. Tô indo pra São Paulo. Mas acabou a minha carreira porque... Acabou. Não, eu achava que tivesse acabado. E como é a vida? Eu não tenho temperamento. Eu sou muito... Muito vidro. Transparente. Eu sou transparente. Eu não... Quando eu não gosto, eu não gosto e não gosto. Deveria ser assim, né? Quando eu gosto, eu vou... Quando o cara é meu amigo, ele não tem defeito. Mas o Renato Aragão, ele fez alguma proposta pra você ficar... Ah, não assina. Não, ele ligou. Ah, por que você não falou comigo? Ah, depois que já tinha assinado e tudo mais. Não, mas isso... Numa boa. Não foi zangado. Ele queria resolver o problema. Entendi. Só que como ele disse que... As outras vezes eu ouvi ele falar que não queria se meter em salário. Como eu também não me meto. Na negociação. Eu não sei quanto eles ganham lá na praça. Agora eu sei. Agora eu sei alguns. Porque quando nós votamos, eu fiz uma reformulação de salários. Porque eu perdi o Manfrini e perdi o Zé Américo com os outros. Eu perdi quatro. Quatro. E aí sobrou esse dinheiro. Sobraram 80 mil reais. Que aí você podia remanejar. Esses 80 eu peguei o Cris. Peguei a Mel Marre. Mel Marre. Peguei, eu aumentei outras pessoas que estavam ganhando mal. Entendi. E... História fantástica. Essa é a minha vida. E você não pensa em fazer alguma coisa com o Renato? Tem essa chance de você fazer alguma coisa? Eu liguei para ele. Que eu queria, na volta da praça, da pandemia, fazer uma homenagem a ele. É. Isso até saiu. Eu liguei para ele e ele topava. Ele disse, olha, se a Globo deixar aí, eu vou. E a Globo não... Não, porque ele está, acho que moralmente... Ele não sei qual é o aceto que ele tem com... Tem um impedimento. Tem, tem. Tem alguma coisa ligada que ele... Eu... Não, então eu não pegue. Porque ele também não estava muito bem de saúde. Eu não tive coragem de pedir para ele vir a São Paulo. Claro, claro. Pegar avião. Putz, isso eu queria ver muito esse encontro. Vai separando umas perguntas aí, enquanto a gente está conversando. Tem... O que o pessoal está comentando aí? A galera está aqui... Enlouquecida, né? Enlouquecida, enlouquecida. São várias perguntas. Eu te mandei algumas já no Asus. Ah, você mandou aqui no Asus? Tá. Manda uma aí. Posso ler o comentário do Rabino? Pode, pode. O Rabi Sani? O Rabi... Rabi... Rabi Sani. Que ele só me liga mandando... Mandando mensagem imitando o Silvio Sani. O Silvio Sani. Ah, manda. Ele colocou aqui para a gente, ó. Querido Carlos Alberto, você representa a história do humor no Brasil. Parabéns pela sua luz. Todo carinho e respeito da comunidade judaica. Queremos recebê-lo para homenagear a sua história e exemplo de vida em nosso programa, que é o Rabi Sani Live Show no palco do maior clube judaico do mundo, que é a Hebraica SP. Muita saúde e bênçãos a você e toda a sua família. Forte abraço. Rabino Sani. Rabi Sani. Olha só. Assim que aquela doutora ali... É, liberar. Liberar. É. Porque ela sai... Agora ela não deve estar. Ela deve estar no carro. Tem negócio de pressão que eu saí de casa e eu estava com nove por sete, né? Você que cuida, né? Que tem que regular. Então quando a doutora liberar eu volto. Tá certo, tá certo. Mas hoje era só você mesmo. Obrigado. Obrigado demais. Ó, tem bastante coisa que eu vou escolher a melhor. Luba Sampaio. Boa noite a todos. Meu maior ídolo é Carlos Alberto, um ícone do humor nacional e exemplo de como respeitar um legado, honrando a memória de sua família. Obrigado por dedicar sua vida ao humor e aos artistas que tanto ajudou. Deus o abençoe. Muito obrigado. Sérgio Santos. Carlos Alberto Crescite vendo na televisão. Isso é uma coisa que eu ia te falar. Uma delícia. As pessoas... Olha, eu vi seu pai e agora vejo você. São gerações que quiseram ver o seu pai, você e daqui um pouco seu filho. Porque aquele quadro que eu fazia com o meu pai... Lembra que eu falei que eu falava mal do pai dele? E ele falava... Naquela época, o Vilela, os pais eram ainda distantes dos filhos. Eu vejo já do meu pai a diferença para eu, né? Então, várias vezes foram falar com o meu pai, homens dizendo assim, senhor Nóbrega, eu nunca dei um beijo no meu filho. Hoje ele senta aqui no braço da portana para a gente ver o seu quadro com o Carlos Alberto. Vários. Vários. Então, foi um negócio assim, muito forte. E eu gosto quando a pessoa... Olha, eu assisti até o pai, mas olha o que eu estava mais na praça. Exatamente. Para mim é ótimo. Claro, claro. Para mim é ótimo, porque eu peguei aí... Peguei o ponto de andando, né? E isso, né? Vendo na televisão junto com o meu avô. Agradeço imensamente por toda a sua contribuição, principalmente na minha vida. Você me traz recordações que eu levarei para o resto da vida. Muito obrigado. Foi a mesma coisa que eu falei aqui para o Dedé Santana, eu falo para você. Vocês não têm noção, talvez você tenha um pouco, mas não têm noção do seu tamanho e da sua importância. Isso é uma coisa que daqui a muito tempo talvez as pessoas... Não tem. Porque a gente não tem distanciamento ainda, né? Para saber a importância de tudo que você fez, seu pai fez para a comédia, para a televisão. A vida de meus filhos, de meus netos, para mim é... É porque faz parte do seu dia a dia, mas para quem está de fora é uma coisa absurda, Carlos Alberto. Para mim o sucesso é bom, claro, mas eu não me deixo levar. Nunca eu disse que eu sou insubstituível. Nunca eu disse que eu faço. Nunca, nunca. Até porque você já viu muita gente também. Essa roda é gigante, né? Está lá em cima, está lá embaixo. Se Jesus Cristo não agradou todo mundo, você acha que eu vou agradar? Então alguém pode chegar um dia e dizer, ah, eu não gosto de você. É um direito que o cara tem. Não é verdade? Claro. Então eu me vejo, não é demagogia, não. Eu me vejo um cara que deu certo, que acreditou. Eu acreditei, até hoje eu acredito. E que trabalha muito, né? Eu acredito. Eu, quando eu saio de casa, às vezes, mal, semana passada eu saí do carro, fui direto para o ambulatório, para depois gravar. E gravei um puta de um programa. Estava mal de... Não, estava... Porque a minha pressão subia de si, subia de si. Eu tive um problema cardíaco, um negócio, não sei explicar o que é. Mas eu estou um pouco debilitado. Mas quando eu entro no estúdio, cara... Ganho uma... Vem, vem. É incrível, né? É impressionante. É... E não sei se é por isso que eu... Não dou valor. Eu não sei. Ah, você não sabe. Ela é câncer de... Você pede... Por exemplo, um dia eu estou indo com a minha neta para editar o programa. E eu estava atrasado, que o Rodanel estava parado. E eu tinha que chegar às 11 horas. Eu não quis ir para as 11. Eu liguei para o Rafael... Que é o editor. Que é o meu editor. Falou, Rafael, eu vou chegar atrasado dos 10, 15 minutos. Ela falou, ué, avô, você é o dono do programa? Ele trabalha para você? Ele trabalha para vocês? Não. Ele é meu colega de trabalho. Isso faz uma diferença. Quando eu fui... A última vez que eu fui fazer um... Uma entrevista... Foi... Também a mesma coisa. Era um sábado, um concorrente... Não, não é concorrente. Um outro que faz igual a você. Humberto, não sei se você conhece. Humberto Rossin, sim. Fui fazer o... E a Rebouças estava parada. E eu fiz a mesma coisa. Liguei e olha... E eu não conhecia o Humberto. Olha, Humberto, eu vou chegar uns 10, 15 minutos. Aqui está tudo. Mas eu já estou aqui em frente ao Hospital das Clínicas. E era na Avenida Paulista o estúdio dele. Aí, quando eu cheguei... Cheguei quase na hora. Depois eu escapei da... Conseguiu chegar. Consegui chegar. E ele abriu o programa dizendo isso. que uma pessoa... Aí, uma pessoa como você... Liga para dizer que vai chegar... Tem gente que chega duas, três horas e nem dá satisfação. Mas isso mostra... Mas para mim é uma obrigação. É, um lado profissional, né? Para mim é uma obrigação. Se você marcou às oito horas... Você chegou meia hora antes. Não, eu cheguei meia hora antes. Porque podia ter um problema de trânsito. De dar algum problema, né? É fantástico isso. Então, mas isso eu faço não é por querer ser o melhor e o melhor não. Aquele negócio que eu falei da minha mãe. A minha mãe me ensinou isso. É. A ser disciplinado. E o seu trabalho, ele tem muito de disciplina, né? Tem. De ele... Ele tem que ser feito de um jeito. Não adianta. Não tem atalho, né? Por que que o exército é eternamente exército? Desde os primórdios. Porque ele tem... Hierarquia. Hierarquia. Disciplina. Uma coisa que vai se perdendo com o tempo aqui, né? Então, a disciplina é muito... Isso eu aprendi também no esporte. É. Eu também aprendi a ser disciplinado. E eu sou chato. Nisso eu sou chato. Se não chegar decorado, não grava. Isso que eu ia falar. Ah, mas não grava mesmo. Ah, mas eu não tive um problema não. Todo mundo tem problema. Se o seu trabalho... Não grava. Mas não grava. Agora é pior ainda. Se não tiver decorado, nem entra. Porque agora eu preciso muito deles. Porque eu tô debilitado. É. Antes você ainda... Eu tô com dália. Eu decoro. Mas na hora eu me esqueço. Porque a minha cabeça tá ruim. E esse lance de ser... De você ter que levantar a piada e dar... Isso deve ser uma coisa muito... É gostoso. É gostoso. É escada, né? É de você levantar. É você dar o passe pro cara fazer o gol, né? Na época da Record... Do auge da Record... Que tinha aqueles shows do dia 7. Você... Acho que nem era nascido, né? Não era, não. Qual show? Shows do dia 7. Todo dia 7, a Record juntava todo o elenco e fazia um show de 4 horas. Era uma loucura. E eu fui homenageado nesse programa e me deram uma escada de presente. O maior escada da televisão. Da televisão brasileira. Isso... Isso... Isso pra mim vale mais que um troféu. Exatamente. Vale mais que um troféu. Ó, tem M de Matos aqui. Carlos Alberto, sou fã. Já vi em várias entrevistas que não gosta de improviso, apesar do Ceará na praça. Só texto do Golias na Escolinha era seu? Adorava seu programa Nair Belo. Adorava seu programa Nair Belo. Sensacional. Seria excelente um remake. Ele escreveu tudo junto, não sei se entendi direito. Não, deixa então eu explicar. Não é que eu não goste de... De improvisação. De improvisação. Tem que haver respeito. Então, tem que ser... Talvez por eu ser redator, tem que respeitar o texto. Eu também acho isso incrível. Tem que haver uma vez um colega meu... Alguém perdeu tempo escrevendo aquilo. Logo no começo da carreira dele, ele começou a reclamar do texto. E eu não gosto de brigar, eu gosto de ir pelo papo, pelo convencimento. Que eu aprendi com os 10 anos que eu fiz de análise. Você só grita quando você não tem razão. Claro. E você só diz, quando você diz aqui quem manda sou eu, é porque você não sabe que você não manda. Então, como eu sei que eu mando, como eu sei que eu sou o dono do programa, eu não preciso brigar. Eu faço qualquer ano. E esse cara estava me enchendo o saco, porque a redação final é minha. Então, ele também não está gostando do que eu fiz. Eu não briguei com ele. Peguei duas folhas em branco. Falei, olha, se tem um mês para encher essas duas páginas, sem piada, só com coisas engraçadas. Porque piada é qualquer um quanto. Pega o livro do Adito Oledo e vai embora. Fala sobre barco. Um quadro sobre barco. Só piada, piada. Nunca mais ele reclamou de texto. O pessoal não tem ideia de quanto é difícil pegar uma folha em branco e onde não tinha nada você criar. O Popertone, sabe quem é o Popertone? Sim, grande Popertone. Eu amo de paixão, adoro. Uma das pessoas mais maravilhosas que você possa imaginar. Mas é de uma teimosia. Ele é teimoso, ele é teimoso. Mas é uma mula. Sabe que mula se empacar? Se empaca, é. Você bota fogo embaixo, ela morre queimada, mas ela não sai. E ele fazia o Cabrito Teves no começo. E cantava. Falei, Popertone, não é engraçado. Isso é chato. Não, porque é bom isso aqui. Popertone, faz só o personagem. O que está no roteiro. Ele não faz o negócio da música. Falei, eu não vou brigar com ele. Eu ia para a edição. Deixava ele fazer. Cortava. É. Aí ele, você cortou, você cortei. É uma merda aquilo. É chato. Ele não fazia. Parou de fazer. Porque as pessoas não entendem que às vezes é engraçado para ela, né? Não é para... Popertone, ele atrasava até... Eu não vou embora hoje. Hoje, ó. Hoje eu não vou embora. Relaxa aí, relaxa. Eu estou adorando estar aqui. Você pode me ver. Porque é o podcast que eu mais vejo. Pô, que obrigado. É verdade, juro para Deus. É o que eu mais vejo. Mas eu estava falando do... Por Petone. Do Por Petone. É, Por Petone. Ele entrega o texto atrasado. Que é um cara que... E atrasava. Dizem as más línguas aí. Gosta de serviços aí de... Né? De um... De um mais profissionais aí. Igual a Adora. Um dia ele queria me levar num swing. Eu falei, eu no swing com o Por Petone? Você está louco? Ele é louco. Saiu do show. Vamos para o swing. Eu falei, você está louco? Isso. Está meu sogro. Isso faz tempo. Antes de casar com a sua filha. Está muito tempo atrás, tá? Mas aí, ele atrasava o texto. Tem um dia para entregar o texto, que nem você estava explicando lá. É o dia que eu... Quando termina a edição, eu quero todos os textos lá. E não vai nada... E 15 dias antes do que é o programa. Exatamente. 15 dias antes. E por que eu quero chego decorado? Porque eu entrego na quarta-feira o programa que eles vão gravar na outra quarta. Então, eles têm sete dias para decorar duas páginas. E se um cara atrapalha, atrasa todo o resto de pessoas. Porque eu já vi lá, né? Todo mundo vai entrando... E ele chegava atrasado e não decorava direito. Tinha que parar toda hora. Um dia, eu estou sozinho. Porque eu gosto de pegar as pessoas de repente. Entendi. Pegar o cara no susto. Que não dá tempo de ele ressuscitar. Falei, chama aqui um instantinho o Popetone. Eu fico com a porta fechada no meu camarim. Ele entrou, fechou a porta. Falei, Popetone, cara, vai ganhar teu dinheiro. A praça está te atrapalhando. Você estava no programa do Silvio. Puta audiência. O Silvio está te levando lá para cima. Vai fazer show. Não, não, não. Mas eu gosto da praça. Cara, eu sei que é chato ficar escrevendo toda semana. Comecei a falar assim com ele. Falei, se manda, cara. Vai ganhar teu dinheiro. Eu adoro ganhar dinheiro. Você também deve gostar. Sabe o que ele fez? Não, nunca mais eu vou atrasar. Ele se levantou. Bateu na porta para sair. Ele ficou tão desnorteado que bateu. Para sair. Na pergunta. Na pergunta. Então você veja. Na conversa. Ele nunca mais atrasou. Mas é isso. O Zé Américo está aqui no chat. Ele me mandou uma pergunta. Esse é um desafio para você. Se a praça fosse um time de futebol, quais seriam os 11 titulares de todos os tempos? Ah, Zé. Não faz isso comigo. Pensar nas lendas. Não, olha. Vamos pensar. Não, isso é... É que isso pode magoar os outros. Por exemplo. Golias. Golias, com certeza. Vera Verão. Vera Verão. Vera Verão. Zé Bonitinho. Paulinho Pogó. Zé Bonitinho. Cara, quando era criança, adorava tanto o Zé Bonitinho. Quem mais você falou depois do... Consuelo Leandro. Nossa, tanto... Com certeza vai esquecer alguém, mas não tem problema. Vai falando que você vai lembrando. Agora, por exemplo, a Mel. A Mel que acabou de entrar. Tem uma tremenda de uma redatora. Nossa, ela escreve demais. E o Cris também é maravilhoso. Cris. Mas não dá para dizer assim. Não tem como, né? É muita gente. E deixa botar os reservas. É, reserva aí o segundo time. Que aí está todo mundo. É. Porque os personagens são como se fossem meus filhos, né? Porque eles são jovens. Dulo era dirigir os antigos. Por quê? Porque só tinha a cobra. Ah, tá. Como é que você vai dirigir o Golias, cara? Ele... Como é que você vai dirigir o Walter Dávila? Caramba. Que era uma lenda do teatro. O Golias o que que era? Era uma explosão. Você não conseguia controlar ele. Não dá para você segurar o Golias. O cara era um gênio. Ele até fazia o que estava escrito. Ele fazia? Não. Eu fazia tudo. Até o que estava escrito. Porque do lado direito da página é o áudio, né? Sim. E a esquerda é a descrição. É a descrição. Essa parte em branca, o Golias só vai botando as coisas dele. Os cacos dele. E quando ela diz por que não gosta de improviso, é o seguinte. Eu gosto do improviso, só que quando acabou o ensaio, é aquilo que tem que ir para o ar. Entendi. Porque eu estou... Imagina você, são 15 quadros. Se cada um resolve botar uma gracinha... Nossa. Vai me perder. Eu vou ficar desnorteado. Vai atrapalhar tudo. E tem artistas, Vilela, que eles... Se você não falar exatamente o que está escrito, ele se perde. Não dá... Como chama? A deixa para ele, ele se perde. Não. Se não dá a deixa exata, ele para. Ele não pode ser... Trava. Trava, trava. E tem outros que eu... Bota o caco, a gente brinca. E da onde você jogar, ele pega e vai... Não pode ser qualquer um. É, tem... Tem que ser um Paulinho Gogó. Mateus. Tem que ser o Mateus. Tem que ser o... 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 A Marley também é mais texto. A Marley, a Marley, a Marley. Dá para brincar com ela. Ela é louca também. Ela é louca, né? O ensaio dela... Eu me canso com ensaiando com ela. É mesmo? De tanto... Porque ela fica pulando de um lado para o outro. Quando ela faz o sangue... Sei. Ela incorpora o... Meu Deus. O Exu ali. É, e baixo... Cara, é assustador ela virar o sangue. É assustador. Sai daquela menininha para fazer o sangue. Meu Deus do céu. Douglas Farias aqui, ó. Carlos, por favor, conte aquela história daquela música que sempre que toca, você sente seu pai. Me lembro há anos dela, mas já esqueci os detalhes. Fiquem todos com Deus. É a música... É o seguinte. Meu pai, todos os anos, ele ia aos Estados Unidos ver o tio dele. Lá na Califórnia, em São Francisco. É, tem outra... O Saulo também perguntou a mesma coisa, tá? E ele ia todos os anos. Ele ia aos Estados Unidos em novembro ou dezembro. Aí ele estava já com câncer, que começou em junho, e estava chegando a hora dele ir até São Francisco e ver o tio Luiz. E o médico disse, olha, ele não pode ir sozinho. Ele não pode ir sozinho, de maneira alguma. Aí eu bolei o seguinte. Pai, eu queria fazer essa viagem, que eu não conheço Las Vegas. Vamos juntos? E fui eu, a minha primeira esposa, minha primeira mulher e ele. E eu sabia que era a última viagem que a gente ia fazer. Você tinha essa consciência que... Não, não, sabia. Ele estava condenado. A gente não sabia que ele ia morrer. O prazo era 31 de dezembro. Ele não chega no ano que vem. Ele chegou até março. Aí, quando nós chegamos em Las Vegas, eu adoro automóvel. Imagina nos Estados Unidos, né? Nossa, em Las Vegas. Eu cheguei em Las Vegas. Eu aluguei um carro. Que carro, que? Era um Camaro. Camaro, esse esportivo. É, só que isso já tem 46 anos atrás. Nossa, então era o Camaro. Pelo amor de Deus. Nossa. O ronco do motor. Nossa Senhora. É que hoje é uma Ferrari aí. Sei, sei. Era o carro. Era o carro. E sempre que eu entro no carro, eu ligo o rádio. É um hábito que eu tenho. De ficar ouvindo o rádio. Eu adoro ouvir rádio. Até hoje. Até hoje, eu gosto de rádio. E estava tocando uma música, I'm Not Love. I'm Not Love. Aí meu pai disse, olha meu filho, toda vez que eu viajo com sua mãe, a gente guarda uma música. Que eles viajavam muito. Meu pai juntava mil dólares, que na época era muito dinheiro. Muito dinheiro. E saia. Aí ia embora. Cada vez para um lado diferente. Ah, sempre. Não, ele ia muito aos Estados Unidos. É. Então, eu sabia que era a última viagem. E existia uma coisa impressionante que a própria Renata desabou em choro com o que aconteceu. Todas as vezes que eu tenho uma grande alegria, uma grande tristeza, eu ligo o rádio e está tocando a música. Meu. Nasci a minha neta, estava na maternidade, ia tomar um cafezinho lá no restaurante da maternidade, estava tocando a música. Um dia eu saí de casa para sair do SBT. Saí para dizer, não volto mais. Quando eu estou entrando, você já foi lá, até aquela cancela. Quando estou entrando pela cansada, vai só tocar a música. Cheguei em cima, dei meia volta e vim embora. Cara, é uma... Aquele negócio que eu te falei do meu pai. E, e... Era isso, não é não? Era, era sobre a música. Era sobre a música. Ah, já sei. Eu tenho paixão para o automóvel, como eu já disse. E o meu sonho era ter um Porsche. E eu consegui um dia comprar um Porsche conversível. O carro chegou, no primeiro sábado, eu saí com a Renata. Te amo. Essa mulher, Deus botou na minha vida. Você vê? Deus botou na minha vida. E aí eu saí com ela. Fui mostrar para ela as casas que eu morei. Quando eu voltei, quando eu vim morar em São Paulo. Então eu passei. Primeiro você foi para... Eu deveria ir primeiro no Sumaré, que era a primeira casa. Como eu estava vindo da Lapa, eu falei, vou passar primeiro na Avenida Pompeia. E na esquina onde hoje tem o Palmeiras. Sei. Tem um shopping lá, o Bourbon também. Isso. Do outro lado da casa. Quando começa a Avenida Pompeia, tinha um posto de gasolina. Tem ainda? Não tem mais? Acho que não. Eu sei qual que você está... Ali. Porque eu morei lá perto também. Eu tinha 15 anos de idade e a gente morava no final da Avenida. Meu pai me botava no colo dele ou eu ficasse do lado e eu ia dirigindo o carro. E eu contei isso para ela. Eu estava contando isso para ela. Olha, está vendo aqui? Antes de chegar. Sei. Você quer acreditar ou quer achar que é mentira? Eu acredito muito nessa... Exatamente. Tocou a música. No momento que a gente passou pelo posto... A Renata está balançando a cabeça. Meu Deus. No momento, eu passei em frente ao posto de gasolina. Isso não tem explicação, esse tipo de coisa. Cara, estou aqui. Não tem explicação. Não, não tem. Não tem. Porque... Não, não tem. Cara, é... É... Não tem. Eu não sei. Coisa relacionada com o pai me emociona muito, assim, porque é... Nós fomos muito amigos, né? Ele me deu uma educação moderna, assim, no sentido de... Ele nunca me tratou como criança. Por isso que eu ficava, às vezes, triste. Não entendia, né? Não entendia, mas ele estava me fazendo bem. Te preparando para a vida. Quando ele pedia aumento, acertava aumento para o Golias, para o Canarinho, para o Roberto Luna, para o Fulano, para o Ciclano. Chegava meia vez, não vai lá e se vira. Vai você. Eu ficava uma vara com ele. Mas eu tinha uma sorte. Aquele que eu te falei, há muito tempo atrás. Há duas horas... Há três horas atrás. Há três horas e cinquenta atrás. Os caras eram amigos da gente. Eu frequentava... A Hebe foi minha amadinha de casamento em 1957. Meu Deus! Então... Mas eu tinha que chegar, chegar... Esse livro que você vai escrever vai ter mil e quinhentas páginas, né? Então, chegou uma época que ia acabar o nosso contrato. E a gente estava na casa da Hebe, foi um domingo. Que a gente se juntava muito. E havia muita união naquela época. Lembra do Walter Foster? Não, né? O primeiro beijo na televisão foi ele quem deu. Foi um galã. Ele era um tipo de alemão. Era bonito. Um galãzão. Foi o primeiro galã. Famoso. Famoso, assim... Foi o primeiro beijo de boca na televisão. Foi ele que deu. Ah, é? Com a... Esqueci o nome dela. Bom, não importa. Aí, dá uma olhada pra gente no Google aí. O primeiro beijo. Tem o nome de uma poesia. Vida, vida! Bom, não sei. Vê aí, vê aí. O Lênin vê aí pra gente. Então, a gente estava na casa da Hebe. E o Golias... E a gente estava em uma sala do Golias imitava o Vitor Costa. E eu vinha falar sobre o meu aumento com ele. Tá. Então... Pra te preparar. Aí, eu fazia o contrário. Eu fazia o Vitor e o Golias vinha... Pedir aumento. Ensaímos, saímos, saímos, saímos. Na segunda-feira, nós fomos na sala do Vitor Costa. E eu entrei. Ele falou assim, o que é que você quer? Falei assim, não, é porque... Começou a gaguejar o seu meu palavra. Não, porque é o seguinte. Acabou o meu contato. Ah, fala com o teu pai. Que o Nóbulo vai resolver. Tá resolvido. Putz. Tudo que você não queria. Era tudo que eu não queria. Era tudo que eu não queria. Mas isso foi ótimo. Caramba. Isso foi ótimo, porque eu aprendi a levar porrada. E você não tinha nem uma vantagem pra ele. Não, e sabia que... Não, Pio, pro contrário. Você tinha mais dificuldade do que outras pessoas que trabalhavam com ele. Não, e eu saber que eu tinha... Com 40 anos, pedi pai e mãe em um casamento falido. 40 anos que você tomou essa porrada. Três coisas, uma atrás da outra. Eu só tava pedindo minha mãe morrer pra me separar. Sabe por causa disso? Isso, isso. Então, eu tava... E os amigos sumiram. Mas com medo de eu pedir dinheiro, a coisa que eu menos precisava naquela hora era de dinheiro. Eu queria calor humano e não tinha. Entendeu? Então, foi uma fase, assim, muito difícil na minha vida. E essa garra que eu tenho é justamente pelas porradas que eu levei. Claro. Os não que eu vi do meu pai. Você não pode dizer sim. Só que eu faço tudo o contrário com meus filhos. Tudo sim. Minha filha pode tudo. A minha filha pode tudo. Uma vez, ela tá fazendo análise. E a analista lá, a psicanálise, chamou. Ela me disse que ela manda no senhor. Eu disse, manda. Ela falou isso? Manda. Ela manda. Não tá mentindo, não. Eu vivo pra elas. Depois é que eu conheci essa coisa maravilhosa que tá aí. Tímida, que não vai vir aqui de maneira alguma. É mesmo? Não, não vê, não vê. Agora só posso... Dois minutinhos. Essa mulher é tão maravilhosa. Ela faz clínica geral e nutróloga. Ela um dia chegou pra mim e falou... Casa aberta. É de Itabaté. Itabaté? Itabaté. Sou de Penápolis. Você pega o pau e corta. Corta, porta. É, fecha a porta, né? Falei, Alberto, você se incomoda que eu abro o instituto com o nome Nóbrega? Falei, peraí, você é Nóbrega. Eu não tenho o que dizer. Você é Nóbrega. Mas o que você quer? Eu tô pensando que vai querer ajudar o câncer, o defeituoso. Não, os albinos. Falei, que albino? Aquela doença que a pessoa tem aqui... Aquelas manchas. Aquelas manchas, sei o quê. Eu quero ajudar os albinos. Nunca ninguém fez nada por eles. Poxa. Então, ela sem precisar... Porque ela coordenava duas UTIs na parte de nutologia, em dois hospitais. E tem o consultório dela. Ela não precisa. Ela comprou com o dinheiro dela, uma sala lá na Domingos de Moraes. Ela mobiliou. Eu entrei com uma ajuda também de um cachê que eu dei. E nós dois começamos. Esse trabalho com... Trabalho que ela... Então, por exemplo, tem um albino que precisa fazer o problema nos olhos. Ela arruma um oftalmologista de graça. Exames de graça. E ela sai do conforto de Alphaville para ir para a Avenida Domingos de Moraes, onde tem o metrô, para não ganhar um centavo. E ela não tem parente que seja albino. Não foi alguma coisa que ela viu. Então, por exemplo, quando ela conheceu o dono da van, ao invés de falar alguma coisa, ela disse, olha... Porque ela estava com o nome instituto. Mas o que é isso? Ela explicou. E ele prometeu dar emprego onde tiver loja da van, tem uma. A IBM também começou a pegar a gente, porque eles acham que aquilo pega. As pessoas têm... É, tem preconceito de achar que é contagioso. Então, eu acho que esse trabalho que ela faz me emociona. Pô, claro. Porque ela não precisa disso. Ela salva a gente. Ela fez durante muitos anos a porta. A porta é quando tem pronto-socorro. Ah, a porta é a que recebe as piores. Só vem coisa. Acidente, né? Acidente, infarto. Ela, durante anos, fazia isso. Nossa. Então, ela tem uma sensibilidade. Ela é humana. Então, o respeito que eu tenho para essa mulher é pelo lado humano dela. Ela estuda. Ela se entrega. Ela tem um... Nós falamos de espírito. Ela tem alguma coisa que ela diz assim. Não, isso não é assim. Isso é assim. De ter uma doença. De ter uma... E é. É impressionante. E essa parte do... Eu gostaria, por isso... Desculpe. Não tem nada a ver com o meu trabalho. Mas tem algum link, alguma coisa para a gente colocar na descrição? Depois você passa para a gente e a gente coloca na descrição. É um trabalho maravilhoso. Inclusive, ela está tentando... A gente está tentando em Brasília. É que agora é meio ruim. Essa época. De dar uma... Fazer algum projeto, alguma coisa para ajudar os albinistas. Porque tem muito pouco aqui no Sul. É. Tem muito mais lá no Norte, Nordeste. Tem a ver com... E você sabe qual é a coisa mais importante para o albinista? Não. É protetor solar. Ah, porque não pode pegar sol? Você... Entre um relógio de ouro e uma caixa de protetor solar, eles vão querer a caixa. Ele vai querer o protetor. Eles andam tudo coberto. Tudo coberto. E problema de vista, né? De visão. A sobrancelha é bem clarinha, né? É. O olho bem claro. Então, essa mulher descobriu que existe coisa que nunca passou pela cabeça de ninguém. Que a gente nem pensa o quanto sofre, né? Vamos colocar, então, na descrição. Mas é isso aí. Eu acho que já falamos tudo. Obrigado. Meu Deus do céu, há três horas nós estamos falando. Três horas mesmo. Olha só, hein? São onze horas da noite. Carlos, eu só tenho... Eu só tenho... Eu agradecer demais, demais. Você pode imaginar como eu gostei de vir aqui. E para finalizar, Carlos, você não vai escapar, porque eu sempre termino com as três mesmas perguntas para todo mundo. Estamos aqui celebrando sua carreira, sua história maravilhosa de vida. Eu acho até que você já respondeu a primeira pergunta. A primeira pergunta é a seguinte. Olhando para trás, qual foi o momento mais difícil da sua vida? Foi esse momento mesmo da perda do... Não, foi quando eu pedi minha filha. É? É. Aí a coisa pegou mesmo. Aí eu pirei. Isso foi quando? Ah, muitos anos atrás. Muitos anos. Sessenta anos atrás. Foi muito difícil. Aí eu... Tirou do... Tirei, é. Mas tirando isso, eu posso dizer qual foi o meu melhor momento? Claro. Foi a minha entrada no Silvio Santos. Quando ele ficou uma hora e meia, sem intervalo comercial, fazendo a meia... Você pode ver aí depois. A maior declaração de amor e carinho que um homem pode fazer por um amigo. Caramba. E depois também, foi quando eu fui homenageado pelo Congresso Nacional. Porque hoje ele é odiado, mas ele foi muito bacana comigo, o Bolsonaro. Isso já tem dois anos. Foi antes da pandemia. Antes dessa guerra toda aí. E eu fui homenageado pelo Congresso. E eu fui na véspera. Eu, a Renata, o Pelégio, mais um outro... Que eu não me lembro quem era. Não, era o diretor de lá, da televisão de Basila. E nós chegamos na véspera e fomos para o hotel. E quem foi nos buscar disse, olha, o presidente quer falar com você. Falei, cara, tudo bem. Estou louco para conhecer o Bolsonaro. Ele ainda não era esse ódio que é hoje. Ele ainda estava no... Estava no começo, é. Estava no começo. Não era como é hoje. E ele disse, olha, vamos botar uma roupa. Eu estava assim como você está. Camiseta. Quando cheguei lá, ele fez uma festa, que isso não faz ideia. Baril Gogó, querido Baril Gogó. Tirou fotografia. Falou besteira para mim, negócio de mulher. Porque a minha mulher dele é jovem, né? Enfim, aprontou. No dia seguinte, às nove horas, era o dia, era a hora da homenagem. Nós fomos para o Congresso. E, minutos antes, o Onix, que era a sede da Casa Civil, falou, presidente, eu vou dar um pulinho agora aqui no Congresso, que o Carlos Alberto vai ser homenageado agora. Ele disse, ah, então eu vou. Tirou o paletó, botou o paletó, atravessou a pé. O que apareceu de segurança? Desesperado atrás dele. Foi a única vez que eu saí do Jornal Nacional. Porque eu só acho que eu achava, naquele dia, que só do jeito que eu morresse, que ia ser, morreu em São Paulo. É a única vez, porque jamais eles faliam isso. Eles mostraram o presidente atravessando aquele... E os caras correndo atrás dele. Os caras, tudo aquilo. Ministro. Aquele general, Heleno. Sim. Porque eles levam a camisa do Flamengo para mim, para o autógrafo. Então, foi assim, um momento de... Aí entrou um pouco de vaidade. De você olhar para trás e falar... Não, não, não. Por quê? Não. É uma coisa que me emociona, mas eu vou falar. Eu vou falar. Foi uma loucura quando eu entrei lá. Depois que acabou... Depois que ele me viu lá na véspera, o Onyx foi me apresentar os ministros que trabalham lá dentro com ele, que são militares. Sim. E, pô, eu fui num... Quando chegou o terceiro, o rapaz estava comigo e disse, olha, você não vai reparar que ele não fala... Ele odeia artista. Ele está cortando toda essa verba aí. É ordem dele. Então, você não está... Não, imagine. Quando eu entrei, ele ficou em pé. Aí, cara... Aí que entrou meu pai. Porque aquele homem, ele é poderoso. Eu não quero citar o nome dele, mas é um poderoso. Muito poderoso. Alta patente. Mas muito. Disse, eu gosto de você por causa do seu caráter, pela sua dignidade. Isso valeu tudo para mim, cara. Porque no mundo que a gente vive, um homem daquela altura, daquele poder, conhecer o que eu faço sem eu nunca ter dito, então valeu mais do que medalha, que papel, porque foi um homem que não gosta de artista. Então, foi realmente um momento... Que você entendeu... Não, não quero, não. Ah, não? Não, não quero, não. Eu já estava aqui. Não quero, não. Não, mas isso foi uma coisa que realmente marcou muito. Porque é uma coisa que eu sempre lutei. Para ser um homem digno. Isso não tem preço, né? Porque seu nome você vai carregar para sempre. Eu honro o nome do meu pai. Porque quando era garoto, o negócio, olha, Manoel, não pode se aborrecer, que eu falei. Sim, sim. A minha mãe sempre falava disso. Não pode se aborrecer. Olha, eu tinha seis anos de idade, sete anos. Olha, meu filho, você tem que se comportar bem na escola, porque seu pai é artista e filho de artista é mal visto, não sei o quê. Se você fizer qualquer coisa de errado, vão dizer, está vendo? Faz isso porque é filho de artista. Então, isso ficou na minha cabeça. Por isso que eu falei da minha mãe. Ela que era o que te colocou. Que me disciplinou. Entendi. A segunda pergunta, Carlos Alves, tem a ver um pouco com o que a gente falou aqui. Iremos todos morrer um dia. Espero que... Vai demorar. Vai demorar muito, muito. Vai ter mais 50 anos de praça e tal. O que tem de vitamina lá em casa. Ela vai te ajudar também. Espero também viver bastante. Mas quem voltar nesse vídeo aqui, porque os vídeos vão ficar para sempre aqui. Toda a nossa história vai ficar na internet. Quem voltar daqui 237 anos nesse vídeo e quiser saber quais seriam as últimas palavras de Carlos Alberto. Qual seria o seu epitáfio? Digo fácil. Nunca fui cacique. Mas fui um grande guerreiro. Maravilha. Por isso que eu não me julgo esse... Você não sabe a força que tem. Eu nunca... Eu não me sinto cacique. Eu sou guerreiro. Eu vou à luta. Eu não tenho medo. Eu não tenho medo. Eu pedi minha filha numa quarta-feira. No sábado eu tinha um show para criança. Congolhido, Copacabana Palace e eu fui fazer. Você foi fazer. Fui fazer. Arrebentado, mas... Deus me livre. E quem viu o show não sabe... Não sabe o porquê. Não sei, mas não viu diferença com... Nenhuma. Então, é... Isso é... Essa dignidade... Eu vi, nas palavras desse general, que vale a pena você ter dignidade. É. Ter honra, ser justo. Com certeza. Isso é uma parte, assim... Para mim é muito importante. Mais do que artística. Porque artista... É momento. É. Uma hora está em cima, uma hora está em baixo. Faz esporte. Que rico no quê, pô. Sou trabalhador. Eu trabalho. Operário do humor. É, sou operário do humor. Sem essa. Sem essa. E a terceira pergunta é... Se você ainda tem uma dúvida. Se você tem pergunta, você se faz. Alguma questão. Divide com a gente alguma... Alguma pergunta. Uma pergunta? É, uma dúvida. Será que valeu a pena tudo isso? Se valeu. Eu te respondo sem a menor... Será que valeu? Com certeza. Porque depois você vira pó. Porque eu quero ser cremado, né? É. É. Vira pó e acabou tudo. Acabou a roupa bonita. A gente não sabe. Uma camisa nova para vir no teu programa. É mesmo? O que que é? Não, eu pergunto se era mesmo. É mesmo, camisa nova. Mas, Carlos, eu quero acreditar que não seja só isso. Porque tem que ter mais coisas. Isso eu só vou dizer no dia que eu parar de trabalhar. É. Porque um dia vai ter um fim. Vai ter um dia que o Silvio, ou a filha, ou o neto, ou o bisneto, vai chegar. A Mica do Alberto, olha, não dá mais. Não vamos renovar, é. Ou uma doença. O medo que eu tenho é ter um derrame. Se a boca virar, acabou a praça. São 54 famílias. Que dependem. Que dependem da praça. Entendeu? Então, uma hora eu vou cansar. E eu vou pensar. Valeu a pena? Me aborrecer das vezes que eu me aborreci? Chorar as vezes que eu chorei? Brigar com besteiras? Essa dúvida eu tenho. Valeu a pena? Valeu. Valeu com essas pessoas que estão aqui. Fala isso daqui a cinco anos. Não, eu falo agora. Não é, Renato? Não é? Brigado demais por esse papo. Sem querer desmerecer. Sem querer desmerecer. Que papo, que aula. Foi a melhor entrevista que eu dei na minha carreira. Fico feliz demais, demais. E olha, a carreira é grande, hein? É. É grande, hein? E esse livro aí eu quero ler. Não, o livro vai sair. Quero ler. Só não saiu? Porque a última parte é da pandemia. Ah, tá. E eu estou esperando o Silvio voltar para trabalhar ou não voltar a trabalhar para terminar o filme. Ah, isso é uma coisa também que a gente estava conversando antes, né? Que você falou isso e o pessoal saiu aí por aí em tudo quanto é imprensa. Carlos Alberto disse que Silvio não vai voltar mais. Não, eu falei que na minha opinião... Não tem nada da parte dele que ele falou. Eu acho. Achar, eu posso até achar que São Paulo é o melhor time do Brasil. Que ele também é São Paulino, que não é no momento, né? Não é no momento. Mas eu acho que... Achar todo... Só que você sabe, quando pode, a imprensa cai de pau por isso, né? Com certeza, com certeza. Então... Mas isso não me atinge, não. Sabe por quê? O Silvio sabe o quanto eu gosto. Ah, então tranquilo. Isso pra mim não tem... As filhas sabem o quanto eu gosto. Eu fiz uma homenagem. Agora assiste o programa quinta-feira. Quinta-feira vamos assistir com certeza. Então essa quinta tem um programa especial. Você conversando com os personagens... Vai estar todo mundo espalhado naquelas mesas. Eu vou chegar na mesa de cada um. Vai ter o Matheus, o Christian e o Claudinho, que faz o dentinho. Eles vão explicar rapidamente o que é. O processo. Fazer uma coisa engraçadinha. Aí entram os quadros deles. Depois eu volto pra outra mesa. Vai ter um making-off de como é. Cara, que fantástico. E as coisas engraçadas que aconteceram. E no final, eu presto uma homenagem pra Patrícia. Ah, é? Pra Patrícia Bravanel. Pra filha do Silvio. Do Silvio. Ela ficou... Putz, que legal. Vai ser um programa histórico. Porque eu precisava fazer esse agradecimento. Que eu fiz com ela e o que o Silvio fez comigo. Entendi. Eu falei, senta aqui no banco. Vou ter aceitado. Senta desse lado. Teu pai, há 34 anos atrás, falou... Isso, agora é minha vez falar pra você. Que legal que você teve a chance... É, a chance de retribuir isso. Obrigado mais uma vez. Obrigado a todos vocês que estão nessa live aí. Obrigado, Neni. Olha, eu falei muito, hein? Ixi, não falou não. Espero ainda que a gente tenha outros papos aí. Porque ficou muita coisa pra conversar, não é, Lenny? Vai ter que chamar mais uma vez. Vai ter que chamar. Obrigado, obrigado. É só ligar. Então... Eu sou facinho, facinho. É facinho. Eu mandando o WhatsApp, ele falou, me liga. Eu falei, vou ligar pro Carlos Alves. Liguei e ficamos conversando, assim, como se já conhecesse. Então, assim, uma simpatia de pessoa. Chegou aqui antes. A gente tá aqui, tá meu sogro aqui esperando pra encher o saco dele. Tirar foto. Até a minha sogra. Tá aqui, ó. Eu vou abrir uma exceção pra ela, então. Obrigado a todo mundo aí. E... Carlos, se quiser mandar uma mensagem pra todo mundo aí, final de ano... Agora não pode, tá com a boca cheia. É, tá com a boca cheia. Então, cliquem aí no gostei. Vamos assistir. Se você tá assistindo esse programa agora, é quinta-feira, então tem a especial da praça. Você está vendo depois, vai ver também. E a gente vai deixar o link, o trabalho da Renata com os albinos aí. Vamos deixar aí pra ajudar também. Obrigado. Te agradeço. É isso. Eu te agradeço. E também a situação que tá agora na Bahia também. Todo mundo ajudando também. Curta esse vídeo. Curta esse vídeo. Se inscreva no canal. É aquilo. Obrigado. Tchau. E como o Jujuba. Obrigado. Mais um.